Será que parapsicologia é ciência ou é charlatanismo? Por que não é charlatanismo, é ciência? É publicado? Então, por isso que a gente tem que analisar um pouco a história. Para você que é parapsicólogo, para você que está começando agora, que não sabe nada, então, assim, para quem está interessado na parapsicologia, ou interessado em estudar espiritualidade também, será que ele é fato da natureza? E depois nós vamos ver umas perspectivas futuras desse fato da natureza. Aqui tem um artigo que eu escrevi, que depois eu passo para você no site do PPP. Não é um artigo científico, é um artigo que ele fala a respeito de uma perspectiva histórica. Por que hoje é assim? O que resultou? Por que houve uma separação de ciência com a questão da religião? Por que religião hoje é crença? Eu acredito em alguma coisa. Você não comprovou, você não pesquisou, você somente acredita. E depois eu vou passar para vocês na íntegra esse artigo. Não é um artigo científico, é um artigo de reflexão a respeito de uma análise histórica de saber por que o Ocidente lida dessa forma e por que o Oriente lida de outra forma com a situação, certo? Quais são os benefícios que há no Oriente? Quais são os benefícios que há no Ocidente? E as coisas ruins que há nos dois locais também. E o que nós podemos juntar de bom e de ruim? E refutar o que é de ruim e aprender. Ao longo da vida, eu aprendi e eu fui em vários locais diferentes e eu tirei o que era de bom para mim e o que era de ruim eu refutei. A grande vantagem da humanidade é a diversidade. Alguns líderes populistas, nesses últimos 10 anos no país, têm passado uma noção assim de que o diferente é o teu inimigo. Eu discordo. O diferente é uma grande vantagem, é o modo que você tem de crescer como pessoa. Por quê? Porque o diferente, ele pensa diferente, ele vê alguma coisa diferente. O doutor Walter sabe disso. Quando a gente, como advogado, às vezes tem parceria com outros advogados e o advogado vê num processo alguma coisa que eu não vi e eu vejo alguma coisa que ele não viu. Então, o diferente é a riqueza. Você vê uma perspectiva diferente. O diferente não é teu inimigo. Isso não é politicamente correto. Isso é uma questão de realidade. Com o diferente, você cresce. Você vê coisas que você ainda não viu e você cresce como pessoa. Isso é uma grande vantagem. Nós tivemos aqui, vocês veem aí o mapa MUNDE, tá certo? A partir, nós temos aí o que eu chamo de o trauma europeu para as Américas e para a África. Os europeus não descobriram as Américas. Eles invadiram as Américas e invadiram a África a partir da conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415 pelos portugueses. Depois, esses europeus, eles invadiram esses dois continentes aí, sobremaneira, porque dominaram armas de fogo e invadiram esses dois continentes, tá certo? Espiritualidade, o extrafísico foi lidado desde o começo da humanidade com todos os povos e todas as culturas. O doutor Stanley Krippner, por exemplo, que foi professor da Cybrook University, nos Estados Unidos, na Califórnia, eu tenho contato com ele, todos vocês têm, ele faz pesquisa sobre pajés, sobre xamãs na Coreia do Sul, pajés na Sibéria, na Rússia, na Ásia. Mas por que que, às vezes, é difícil fazer com xamãs e pajés na Europa? Porque nós tivemos o que eu chamo de trauma europeu para as Américas e para a África. Nesse pequeno continente chamado Europa, nós tivemos um trauma cultural chamado Inquisição. A Inquisição, durante mais de 600 anos, desde mais ou menos 1231, quando começou a Inquisição, até 1834, quando terminou a Inquisição na Espanha, nós tivemos mais de 600 anos de perseguição num continente pequeno chamado Europa. Se é um continente pequeno, é fácil você perseguir. Fazendo uma análise histórica, no ano 33 a.C., o imperador Júlio César matou os druidas, que lidavam com esse fato da natureza de forma absolutamente normal, como nossos índios lidam aqui. Por quê? Porque eles viviam em aldeias próximas à natureza na Europa e eles verificavam como é que a natureza trabalha, como é que a natureza funciona. Eles tinham acesso às árvores, eles tinham acesso aos elementais, eles tinham acesso... A criança nascia dizendo até os três anos, quatro anos, que ela viveu em outro local, que tinha outros pais. Então, ela observa a natureza. E os druidas lidavam com isso, também com a chamada mediunidade. Mais pra frente, eu vou colocar. Isto não é crença, não é porque eu acredito nisso, não é isso. É porque eu pesquisei e verifiquei que é fato da natureza. Assim como, por exemplo, eles viam. Júlio César matou os druidas, que lidavam com isso. Em locais como na Espanha, na França e em Portugal. Tá certo? E depois, como o Império Romano invadiu o resto da Europa, vindo da Itália até subindo ali, né? Para os países do Norte. Depois nós tivemos a mistura, um trauma também que foi, foi a mistura do Estado com religião. A partir do ano de 325, o Imperador Constantino, através do Conselho de Nicea, tirou o que o povo na Europa sabia que era fato da natureza por observações da natureza. Reencarnação. Ele tirou ali da doutrina da igreja. Esse foi um grande problema. A mistura do Estado com religião. Quem é formado de direito sabe que a grande vantagem que nós temos no Ocidente foi a separação do Estado da religião. O Estado brasileiro é laico. Ele não tem religião oficial. Ele não é judeu, protestante, muçulmano, católico, budista, espírita, qualquer evangélico, qualquer coisa. O Estado é laico. Porque, senão, um grupo, através de crenças e dogmas, impõe a outro grupo, usando a máquina do Estado, a polícia, por exemplo, para reprimir os outros grupos. Então, graças a Deus, uma vitória, depois de 600 anos de Inquisição que nós tivemos no Ocidente, e particularmente no Brasil, pela nossa Constituição Federal, é um Estado laico. Está certo? Isso foi uma grande vantagem. E, na tradução, por exemplo, quando foi tirado no concílio de Nicea, nesses 600 anos, ele foi adulterada a tradução dos evangelhos para trocar a reencarnação por ressurreição. Roda pela internet também várias situações em que é falado sobre saída do corpo, por exemplo, nos evangelhos ali, na Bíblia. Só que era o modo como os judeus tinham ali, depois que o cristianismo se espalhou pela Europa, os judeus tinham de ver esses fenômenos de forma santificada. O que eu vou mais para frente colocar é que o parapsicólogo não pode nem santificar, nem demonizar o fenômeno. E para que eu vou falar também como que deve o parapsicólogo lidar com a população leiga? Como é que ele deve refutar, quando dizem que é pseudociência, que o parapsicólogo deve também ouvir o cético, inclusive para poder ter argumentos e saber como é que o cético pensa. Será que esse cético tem razão? Será quando que ele tem razão, quando que ele não tem razão? Pois bem, aqui nós vemos um xamã, um pajé, na África, das milhares e milhares de formas que tinham esse povo africano, de lidar com esse fato da natureza aí. Claro, obviamente com tradições, com ritos e tal, diferenciados, e isso veio para o Brasil com a nossa Umbanda, que é a mistura do que o catolicismo, os portugueses, os negros e os índios tinham de conhecimento com esse fato da natureza. Nós temos aqui um pajé, com os nossos pajés. Eu acho interessante e proponho ao Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas de Pernambuco, um trabalho, inclusive, com pajés. Como é que esse pajé, a cura na questão do pajé é só crença. Há situações que já passaram na televisão, por exemplo, de que o pajé curou a criança, conjuntamente com medicina tradicional ou sem a medicina tradicional. Vou dar um exemplo a vocês. Eu não trabalho com crenças, eu trabalho com fatos constatáveis como parapsicólogo. Mas, veja bem, uma vez, os irmãos Vilas Boas, que viveram muito tempo com os índios, relatam uma seguinte situação. Uma tribo indígena estava tomando banho num rio ali, as crianças, mulheres, homens, todo mundo tomando banho, tranquilamente. De repente, uma onça pulou no rio e pegou um piazinho, pegou um gurizinho, um menino, e levou o menino, matou o menino e levou para a mata. E os homens ficaram revoltados, absolutamente revoltados, todo mundo desesperado. A tribo se reuniu, vamos atrás dessa onça, vamos caçar essa onça, vamos pegar aqui flecha, vamos matar essa onça. O pajé chegou no meio da tribo, falou, não precisa ir atrás da onça, ninguém vai atrás da onça. Ele começou a fazer uma pajelança, uma pajelança, uma pajelança, não mais que de repente, segundo os irmãos Vilas Boas, disse que a onça entrou toda machucada, estrupiada e deitou e morreu na frente do pajé. Primeira questão, esse fato é verdade? Não sei, eu não estava lá e não tenho como comprovar. Segunda questão, se esse fato aconteceu, qual é a ligação que esse pajé tinha com os elementais, com as forças da natureza, com a natureza em si, ou se existem elementais, não existem? Eu, na minha experiência pessoal, eu sei que existem, mas assim, tem que ser comprovado. Qual a ligação que esse pajé, se essa história é verdade, que tinha com a natureza para acontecer esse tipo de situação? E o homem é soberano em relação à natureza? Não é? Ele é igual? Como é que o índio vê? É um trabalho de campo, inclusive de entrevista com o pajé, que pode ser feito pelo parapsicólogo. E tinha que ser feito, nós temos uma riqueza. Tem pessoas que vêm, o David Luke, o Stanley Krippner, eles vêm de outros países para estudar os nossos pajés. Por que os parapsicólogos brasileiros não estudam os pajés? Quando é fraude, quando não é fraude? Quando o pajé quer dinheiro? Ou quando é um pajé de verdade? Está certo? Então, eu gosto muito da parapsicologia, porque ela é como direito, ela trabalha com provas. Eu sou filho de um perito criminal. Meu pai foi policial militar, policial civil, depois perito criminal. Então, as provas são o que mostram, muitas vezes, a realidade. Às vezes, não há provas o suficiente para mostrar um fenômeno que você pesquisa, porque, às vezes, o fenômeno parapsicológico é anômalo. Ele tem, às vezes, eu não gosto da palavra anômalo, mas a pessoa tem evidência, depois não tem evidência, depende do seu estado emocional, é uma coisa que acontece. Então, são perspectivas e uma proposta que eu ponho. Por que nós não estudamos os nossos pajés? Além de estudar umbanda também, que é a mistura da pajelança com a cultura negra, com a cultura portuguesa? Aqui um livro, estão ouvindo aí, não? Estão, né? Estão, né? É um filme chamado Espagé, que eu recomendo a todos vocês. É do diretor Luiz Bolognesi. Eu não vi o filme, mas eu vi a crítica dele e vi a várias partes do filme e também vi trailer do filme. Está certo? Esse filme é recomendável. O que aconteceu ali? Lamentavelmente. Chegou um líder religioso ali, no caso evangélico, nada contra os evangélicos, eu tenho bons amigos evangélicos, mas no caso, um líder evangélico radical, no caso, um pastor, e tudo é o diabo. O católico não é bom porque ele vê o santo, o espírita não é bom porque ele fala com os mortos, a umbanda não é boa porque ele faz macumba, o pajé também não é bom porque ele faz pajelança e tudo é o diabo, 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 o diabo. E começou a fazer, numa tribo indígena ali, acho que foi o escuicuro, no Amazonas, começou a fazer a cabeça. E o pajé virou o diabo a ponto das pessoas terem que consultar com o pajé escondido. O pajé não consegue dormir que, segundo o pajé, os espíritos da natureza ficam cobrando dele o trabalho e ele não pode. E você vê no filme um homem completamente deslocado do seu ambiente, um pajé vestido de terno e gravata, como um evangélico, no meio de uma mata densa. É uma coisa assim que fica realmente grotesca. Nada contra a religião evangélica. Eu tenho bons amigos evangélicos, mas assim, eu quero falar, qual é a... a... a divisão entre Estado e religião. O Estado não pode ser católico, budista, judeu, protestante, muçulmano, católico, espírita, não se entende a religião como espírita, ou nada. Não pode ser nada. O Estado tem que ser laico. Você não pode impor as pessoas que elas sejam da religião X ou Y. Tem uma jurisprudência do STJ que, inclusive, fala um pseudomédium, e eu vou trabalhar isso mais pra frente, como parapsicólogo evangélico, um pseudomédium, através de extorsão, ameaça, extorsão, artigo 158 do Código Penal, e estelionato, artigo 171, né, ameaçando a pessoa. Você tem que ser submisso a mim. Você tem que fazer isso, senão a tua família vai acontecer isso. Tivemos um caso, eu tenho uma ação no escritório lá, né, prontinha ali a ação, que... aconteceu também com um amigo nosso, que é advogado, um pastor de uma determinada religião aí, começou a ameaçar a mulher. Tirou 700 mil reais ao longo de anos da mulher, comprovado no imposto de renda. Depois ele tirou os últimos 100 mil reais, a mulher pediu permissão pra aquele líder religioso, se ela poderia usar esses 100 mil reais pra comprar um apartamento pra filha. O líder religioso não deixou, disse que ele tinha que usar aqueles 100 mil reais para a igreja. Ela deu pra igreja o dinheiro, e depois ela quis reaver os líderes que ele já falou, que não podia reaver, que tinha que falar com São Paulo. Quer dizer, um absurdo, estelionato e extorsão configurada, artigo 158, artigo 171 do Código Penal. Meu amigo, que é advogado também, entrou com uma ação e conseguiu reverter os 100 mil reais, e mais com dano moral ainda por cima. Esse absurdo, essa barbaridade. Como que o parapsicólogo pode agir nessa situação? Ele pode orientar a pessoa, quando é estelionato, quando a pessoa fica encantada com o fenômeno, encantada com o fenômeno, é manipulado por aquele líder religioso, seja ele um pseudo-médio, um pseudo-pastor, um pseudo-padre, ou quem seja. Aqui, uma análise que eu fiz, eu traduzi para o inglês, os livros, a minha análise, eu tenho bastante contato com parapsicólogos de várias partes do mundo, porque nós tivemos em 2011 aqui, o 54º Congresso da Parapsicological Association, e veio o pessoal, que se não vem mais para frente, que é PHD, Roger Nelson, Stanley Krippner, John Alexander, um monte de gente, assim, que nós ficamos conhecidos, e temos contato, David Luck, e eu mandei para eles, mandei para Jim Matlock, mandei para a Society for Psychic Research, também, esse artigo, e para outros parapsicólogos também, uma explicação que eu estou fazendo para vocês agora, uma explicação histórica, por que o hoje é assim, por que esse pequeno continente chamado Europa foi visto como crença, o que eu vou explicar para vocês, que é fato da natureza, seres vivos em outros níveis de frequência, no extrafísico, no plano espiritual, e que isso não pertence a uma doutrina, isso é um fato da natureza, que é visto por vários segmentos diferentes, a Rosa Cruz, a Umbanda, a Gnose, a Teosofia, a Logosofia, o Espiritismo, pelas minhas experiências, sabe que o parapsicólogo, ele vai nos vários locais, para ver como cada local, lida com as capacidades parapsíquicas, e com esse fato da natureza, que é o extrafísico, a espiritualidade, vai na Umbanda, na Rosa Cruz, na Gnose, na Teosofia, a Logosofia, o Espiritismo, nas igrejas e tal, e para verificar quando é fraude, e quando não é fraude, ou quando o líder religioso, utiliza o fenômeno, ele santifica o fenômeno, que é natural, ou ele demoniza o fenômeno, para manipular uma população, manipular os fiéis, que acreditam, ou que querem acreditar, por uma questão até, de necessidade psicológica e emocional, que é explorado por esse líder religioso, essa é uma missão fundamental, uma função social do parapsicólogo, orientar as pessoas, nesse sentido também, tá certo? Essa análise aqui, eu fiz, com algumas comprovações do meu livro também, que eu vou ver para frente. Aonde que eu devo pesquisar parapsicologia? Para quem não conhece, esse é o site da Parapsicological Association, tá certo? Que ela é uma entidade, que está há décadas aí, fazendo pesquisa. O que é ciência? Ciência é algo que você deve pesquisar, você deve colher dados, esses dados devem ser, ver se esses dados batem, estão corretos, depois disso você publica esses dados, publica esses dados, e é análise de outros cientistas, que criticam ou não criticam. Mas o grande foco que deve ter o parapsicólogo, ele é, ele não deve ficar chateado quando alguém critica o estudo, ele deve ficar feliz. porque você vê coisas às vezes que a pessoa não vê, entende? E isso é muito importante, é fundamental você ser criticado. Eu quero que as pessoas, eu escrevi meu livro, espalhei para todas as universidades do mundo, em PDF e fisicamente. Está em praticamente todas as Cortes Supremas do planeta, Japão, Estados Unidos, Canadá, França, inclusive recebi uma carta do presidente da Suprema Corte da França, do Acordo de Cassação, que eles chamam, que é o que vale o Supremo Tribunal Federal. Meu livro é Células, Tronco, Bebês de Proveito e Lei, Onde é a Vida? Não é? Então, mas eu não fiz isso por quê? Porque eu quero aparecer? Porque eu quero que seja bonito? Não, porque eu quero incentivar a pesquisa. Eu quero que as pessoas critiquem meu livro, quero que as pessoas discordem de mim, concordem comigo e façam pesquisa. Não dá para ficar só aceitando, eu aceito o que o médium disse, o pastor e o padre. Nós tivemos um caso aqui em Curitiba, que o pseudo-médium mandou a pessoa vender a casa para cuidar do médium. Isso é um absurdo. Isso vai contra o que o espiritismo fala, vai contra o que a parapsicologia fala, e vai contra vários ramos que lidam com espiritualidade e falam. Quer pesquisar também? Para quem não conhece, a Society for Psychical Research, que o presidente é o nosso amigo Chris Rowe, que veio também aqui para Curitiba, no congresso da Parapsicological Association, 50º congresso em 2011. Falo com ele até hoje, trocamos aí e-mails e tal, mando e-mail também, mando livros por Dean Raiden, por Stephen Schwartz e tal. A Parapsicological Society for Psychical Research, ela está desde 1882 se fundada. É interessante, vocês vão ver depois, tem um seriado no Netflix, Vida Após a Morte, que aparece com o nosso amigo Chris Rowe, e o Jim Tucker, eu mandei para o Jim Tucker também, que é o que continua as pesquisas do Ian Stevenson, sobre reencarnação na Universidade da Virgínia, tá certo? Vocês sabem, né? Parapsicologia é muito ligado a setores de psicologia e psiquiatria das universidades. Acontece aquela coisa clássica, que todo parapsicólogo sabe. A pessoa vai com as capacidades parapsicas ao psicólogo, daí não dá certo. Daí ele vai para o psiquiatra, daí não dá certo, o psiquiatra vê que é uma coisa mais equilibrada, não é a esquizofrenia. Daí ele manda para o parapsicólogo, o parapsicólogo orienta, dizendo que você tem uma mediunidade, é uma coisa mais estabilizada, que não é uma esquizofrenia, não é algo dissonante demais, é uma... E daí, realmente, isso acontece de forma positiva. Outro lugar que vocês podem pesquisar é a Psi Enciclopédia. Quem coordena agora é o James Matlock. Aquele artigo que eu escrevi antes, assim, Why Today is Like This, porque hoje é assim em inglês, né? Eu mandei também para o James Matlock, que é um antropólogo, que pesquisa bastante reencarnação, tá certo? É um cara muito bacana. Ele tem... Depois eu quero que vocês vejam. Eu mandei para ele esse artigo, fazendo um histórico, por que reencarnação hoje é visto como crença e não como fato da natureza, esse artigo que vocês viram antes. E ele escreveu depois, não sei se foi incentivado pelo meu artigo, mas talvez seja a pretensão minha, né? Na Psi Enciclopédia também, um artigo, overview, uma visão geral a respeito de reencarnação como crença, se há crenças, e os vários povos, e ao longo dos anos, todo mundo fala inglês aqui ou não? 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 É, o pessoal pode usar o Google Tradutor também, para ver esse texto. Aqui na Psi Enciclopédia, o nosso famoso Hernani Guimarães Andrade, que todos conhecem, né? Grande parapsicólogo, que deu origem a vários aí, a vários pesquisadores, né? Eu acho que o Hernani ficaria muito feliz se vocês concordassem e discordassem dele, não é? Porque é assim que se faz a ciência. Aqui o meu livro, tá certo? Vocês podem pegar e acessar na internet. Eu espalhei para várias universidades do mundo, acho que praticamente todas, eu passei cinco anos espalhando em PDF, para vários setores diferentes, biologia, química, matemática, física, em várias universidades do mundo, em meios em inglês, espanhol e português. E também fisicamente, mandei pelo correio para várias universidades ao redor do mundo, inclusive o Instituto Max Planck, na Alemanha, mandei para vários, né? Mas vocês podem falar, mas eles não falam português, então que aprendam, né? Português é uma língua tão bonita. Então, o livro está em português, e vocês podem achar facilmente ele em PDF na internet. Em algumas universidades, às vezes, é só digitar o nome. Células, tronco, bebês, aproveita e lei. Onde há vida? Uma análise legal, jurisprudencial e científica, parapsicológica. Eu comecei essa pesquisa porque havia uma discussão na época, né? Em 2011, 2010, quando eu estava fazendo a pós em parapsicologia, eu tenho quatro pós-graduações. Três em direito e uma em parapsicologia. Mas, olha, são duas paixões. E uma das que eu mais gostei foi parapsicologia mesmo. Eu estava fazendo, e foi minha tese de conclusão de curso em parapsicologia, orientada pelo professor Carlos Alberto Tinoco, que foi aluno do Hernani, não é? Guimarães Andrade. E, assim, houve a DI 3510, ação direta em constitucionalidade 3510, que o Supremo Tribunal Federal discutia onde que é a vida. Você pode utilizar a célula tronco? O que é uma célula tronco? É uma célula que molda o feto, é o começo do feto, é o começo do embrião ali. E essa célula tronco pode ser achada também no cordão umbilical, na medula espinhal. Ela pode ser achada, e elas são totipotentes, que a gente chama. Ela pode se transformar em vários tipos de células diferentes, podendo ser úteis para tratamentos. Teve até um sucesso que teve num hospital em Porto Alegre, que uma moça paraplégica conseguiu mexer a mão um pouquinho com células-tronco que foram colocadas na sua medula. Outras pesquisas dessas células-tronco, elas também causaram tumores. Então, são perspectivas positivas, esperançosas, que essas células-tronco dêem resultado. Hoje em dia, não precisa mais destruir o embrião para você tirar uma célula-tronco. Você pode regredir a célula, e você pode regredir uma célula na pele, por exemplo, e transformar ela em célula-tronco. Isso é uma pessoa, inclusive, um japonês ganhou o prêmio Nobel com isso. Tá certo? E aqui em Curitiba, fizeram uma pesquisa, é uma maldade isso, mas ratos paraplégicos, deixaram ratos paraplégicos, e eles voltaram a andar com a célula-tronco. Tá certo? Então, são perspectivas, então, não precisa destruir o embrião. E nas minhas pesquisas, eu fiz entrevistas com sensitivos, e segundo as entrevistas que eu fiz com três sensitivos de ramos espiritualistas diferentes, eles me disseram, a conclusão que chegou é que o seguinte, após a inserção do ovo no útero da mulher, quando você encosta na parede do útero, que é chamada anidação, é que o ser astrafísico, o espírito desencarnado, ele se liga, aquele ovo, ele vai moldando o feto como se fosse uma forma junto com o DNA. Isso não é crença, isso é fato da natureza constatável através de provas. O parapsicólogo não acredita, ele tem fatos constatáveis da natureza. Eu acho que todo lugar de parapsicologia, todo centro espírita inteiro de um bando, seja lá o que for, que você propõe estudar espiritualidade, tem que ter uma salinha para você fazer pesquisa. Coisas simples, pode fazer coisas simples, é assim, pesar um médium antes e depois da sessão mediúnica, ele perdeu o peso, se perder o peso é uma coisa natural, vem do suor, que ele perdeu o peso, é natural do corpo humano, ou ele perdeu porque perdeu o ectoplasma? É consulto médico, ele perdeu, sei lá, 0.05 gramas, que não é nada. Isso é normal do corpo humano ou é ectoplasma? Entende? Pesquisas simples que podem ser feitas e sendo aperfeiçoadas. Onde a parapsicologia é estudada? Em várias universidades, nós temos no continente europeu a Fundação Bial, nós temos na Escócia, nós temos na Grécia, em Utrecht, na Holanda, quando começou a parapsicologia, em Amsterdã, nós temos em Greenwich, em Londres, com o professor David Luke, que é nosso amigo aí, na Inglaterra, em Hertfordshire, na Islândia, com o recém-desencarnado, recém-falecido, o Herdellur, que desencarnou agora, que era psicólogo também, é muito clássico, né, a questão da parapsicologia ligada com a psicologia e com a psiquiatria a nível de mestrado e doutorado nas universidades estrangeiras. Notadamente, a Universidade de Northampton, onde o nosso amigo Chris Rowe é professor e PhD. nós temos no Brasil, a nossa querida, o curso livre de parapsicologia, o curso era livre, ele está pausado, não sei o que agora, e a pós-graduação, que é reconhecido pelo MEC, pós-graduação em estudos da consciência com ênfase em parapsicologia, do Centro Entregado em Pesquisa do CIP, experimentais, na Unibem, no CPGX, que a gente chama, que é o Centro de Pós-Graduação da Unibem, da Faculdade Integrada Espírita, aqui em Curitiba, no Paraná. Nós temos em Joinville, que é voltada à questão do autoconhecimento, e nós temos também o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas em Recife, nossos amigos que estão nos ouvindo aí, o doutor Walter, o nosso amigo Jaumir e todos vocês aí. Aqui algumas pesquisas que podem ser feitas e foram, esse aqui é do Congresso de Parapsicologia publicado. Lembra que eu falei o que é ciência? Você estuda, você faz uma tese, você faz comparativo, acha provas, 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 provas. A ciência trabalha com provas. Depois disso, você publica e aquele teu estudo tem que ser replicado. Por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius na mesma quantidade de temperatura e pressão. Correto? Corretíssimo. Esse experimento da água ferver a 100 graus Celsius, ele pode ser replicado na Inglaterra, no Japão, na China, na Índia, no Brasil, no México, na Venezuela. Ou seja, você achou comprovações de que isso é verdade. A água ferve a 100 graus Celsius na mesma condição de temperatura e pressão. Você mede lá com o termômetro direitinho e tal e acha essa comprovação. Isso é ciência. É claro que alguns fenômenos parapsíquicos são anômalos. Às vezes, a pessoa conhece pessoas que têm evidência, conheço várias pessoas que têm evidência, confiavelmente, em vários graus diferentes. Mas, às vezes, ele tem evidência, às vezes, não tem. Porque depende também do estado emocional dele, às vezes. Ah, mas pode ser influência emocional, ele quer ter evidência. Não sei, mas nas minhas consultações pessoais, não. Ou você fazer uma pesquisa que é fácil fazer, como você vê ao lado esquerdo aqui, eles verificam a questão cerebral da pessoa. Se a pessoa realmente, quais são as reações cerebrais que ele tem quando está em transe mediúnico. É uma coisa que pode ser feita, uma pesquisa bem interessante. E a nível neurológico está tendo pesquisas muito interessantes, como o Sérgio Filipe do Oliveira, por exemplo, que tem pesquisa com a pineal, a glândula pineal, que eles falam que é a glândula mediunidade, que tem cristais de apatita, que é um mineral que também você encontra na natureza em três tipos diferentes de apatita. Você encontra e eles dizem que ele funciona como uma antena e ele é ligado ao terceiro olho, ao chakra do meio da testa. Temos a outra pesquisa aqui, Global Conscience Project, que é o projeto encabeçado pelo nosso amigo Nelson, Roger Nelson, da Universidade de Princeton. O que o Roger Nelson fez? Ele começou com gerador de números aleatórios, Random Number Generator em inglês, está certo? E esses estão espalhados em vários locais do mundo, Europa, na Ásia, na Austrália, nos Estados Unidos. E eles verificam, esses aparelhos que dão 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, aleatoriamente. Quando há um evento que chama atenção mundial, 11 de setembro, morte da princesa Diana, algum líder mundial, por exemplo, tem alguma coisa positiva, ele chama atenção, esses aparelhos, eles começam a dar uma coisa mais sincronizada, uma coisa mais, uma estabilidade nesse 0 e 1, não é aleatoriamente como se não tivessem isso. Então, isso é uma comprovação, veja, eu falei sobre provas, de que há uma consciência global e que pensamento e sentimento é energia. Quando o globo está voltado naquilo, os aparelhos têm uma reação diferenciada. Vocês podem acessar no site dele lá, acessem Global Conscience Project e vocês leem, eles têm, inclusive, em português, o texto é traduzido. Está certo? Então, isso é uma comprovação, estou falando de provas, de que há pensamento e energia. Então, é a função, uma função do parapsicólogo, orientar as pessoas a ter um bom pensamento, quem sabe, um pensamento positivo, um pensamento que melhore agora com esse negócio de pandemia, só fala em pandemia, pandemia, pandemia. Que tal você desligar um pouquinho a televisão e pensar você, teus amigos, os parapsicólogos, teus vizinhos, teus amigos, teus parentes, pensar algo positivo? Pela paz, já que isso reverbera, pelo bem-estar coletivo, vamos ter saúde, vai dar tudo certo, vamos conseguir. Outra pesquisa sobre pensamento do nosso amigo, eu não conheço ele, obviamente, o Masaru Emoto, eu tenho contato com o Dean Radin, que é um desses, que eu apenhei, eu não preciso pesquisar. as pessoas que criticam as pesquisas do Masaru Emoto, falaram, Emoto, você foi lá, pegou água de garrafinha ou do rio lá e fotografou e ficou lindo ali, dizendo que é para a influência do pensamento, mas você fez aleatória. o Dean Radin, do Instituto of Noetic Sciences, Instituto de Ciências Noéticas, na Califórnia, em Petaluma, na Califórnia, foi lá e fez um experimento de duplo cego. O que ele fez? 1.900 pessoas na Alemanha e na Áustria, está certo? Direcionavam em momentos diferentes pensamentos de gratidão, preces de gratidão para garrafas que estavam em cima de uma mesa numa sala isolada eletromagneticamente na Califórnia, isolada eletromagneticamente. E tinha outras garrafas embaixo da mesa para ver se essas garrafas teriam a mesma a mesma reação ao pensamento. Foi feito em 2006 essa experiência durante, acho que, três dias. Direcionando gratidão, foi mostrado para as pessoas na Alemanha e na Áustria onde estariam as garrafas em cima da mesa, as garrafas que elas teriam que mentalizar gratidão, gratidão. E foi feito depois, retirado e visto no microscópio como é que ficou a molécula dessa água onde foi direcionado. A molécula teve uma beleza a mais, uma forma geométrica melhor. Eles fizeram juízes também, 2.500 juízes analisando a beleza de cada formato de água diferente daquelas que não foram atingidas, daquelas garrafas que não foram para a qual não foram mentalizadas. Ou seja, é uma comprovação, tem provas, teve triplo cego que a gente chama e teve outras garrafas também que eles puderam no isopor que também não foram alvo da mentalização. Comprovando com esse triplo cego de que pensamento mais uma vez é energia. Estou falando de provas, essa prova tem uma técnica que pode ser repetida se você quiser, ela tem que ser publicada e criticada, isto é ciência. Entende? E gratidão e o pensamento positivo que é muito bom, né? Que é realmente o pensamento de gratidão. e foi 270 ensaios de fotos tiradas das moléculas de água que foram analisados por 2.500 juízes aí. Tá certo? Agora, cinco comprovações que vamos letrar. Existe esse modelo organizador biológico que o Hernani Guimarães Andrade fala, que o professor Tinoco fala no seu livro e que eu falo, que eu pesquisei depois em relação aos bebês de proveta? Existe ele? Quais são as comprovações? Ciência trabalha com prova. Você é parapsicólogo, você não acha nada. A chisma é horrível. Eu acho que... Eu acredito. Senão é que você não acha e também você não acredita. Você trabalha com provas. Nós temos aqui, primeiramente, qual é uma prova de que existe esse ser? Um cientista chamado Pierre de Vernejo publicou num artigo chamado Nuclear Medicine and Acupuncture Mess and Transmission Medicina Nuclear e Transmissão da Mensagem da Acupuncture no Journal of Nuclear Medicine, Jornal para Medicina Nuclear, volume 33, número 3, de março de 1992, na página 409 a 412. Ele publicou comprovando, ele injetou tecnécio radioativo 99M, 0,05 mililitros de tecnécio numa via vascular da acupuntura, no meridiano da acupuntura e percebeu que é diferente e viu numa cama na cama esse tecnécio migrando no corpo. É diferente a migração, a velocidade dessa migração com a migração vascular das veias da pessoa. Isso foi uma conclusão que o Kim Bonhan já chegou também. E outros cientistas como o Bagu Tiberu na Romênia, o Lanfon Manche na França e também o Tian e o Gu na China chegaram então mesmo isso é ciência. Isso é ciência. Ele chegou em várias conclusões em locais diferentes com publicações diferentes e com pesquisas que podem ser replicadas. Existe um corpo que molda o feto. Vamos mais pra frente. Mais pra frente nós vemos esse corpo ele estava antes estava depois da formação do feto estava com a pessoa não estava? É o corpo espiritual não é? Vamos ver mais pra frente. Somado a isso nós temos pesquisas do Peter Fenwick que é médico neuropsiquiatra que é mais de 40 anos de profissão. Não é um cara que é na esquina lá se for na esquina e veio bem aqui pesquisar não. Ele percebeu que pessoas na mesa de cirurgia viam detalhes da cirurgia viam de cima a cirurgia seu próprio corpo e mais eles viam às vezes objetos no telhado que eram desconhecidos da equipe médica. Ele chegou a deixar alguns objetos no telhado pra ver se a pessoa via e a pessoa via e a equipe médica não conhecia aquele objeto. Isso é prova? É prova. É comprovação. Nós temos o famoso também Jan Stevenson que agora quem continua aí mandei meu livro pra ele Rodin Tucker ou Jim Tucker na Universidade da Virgínia ele continua as pesquisas com 40 anos de viagem ao redor do mundo mais de 3 mil casos de crianças que dizem ser reencarnadas. Então são 3 provas a pesquisa do Pierre Venejot a pesquisa do Peter Fenwick e a pesquisa do Jan Stevenson que se complementam e se ajudam de que há um modelo organizador biológico há um ser extrafísico que molda o feto reencarnação como fato da natureza. Você como parapsicólogo depois de analisar as provas Ah, você acredita em reencarnação? Não, eu não acredito em reencarnação. Eu sei que ele é um fato da natureza constatável. Ele é um fato da natureza constatável através de provas. Tá certo? Então aqui outra que é uma pesquisa que o Jan Stevenson fez é Where Reincarnation and Biology Intersect Onde Reencarnação e Biologia Interagem Ele verificou que marcas de nascença das pessoas ficavam no outro corpo que nasceu então marca de tiro de facada por exemplo uma coisa que traumatizava moldando que há um modelo organológico ele molda o feto e as pesquisas do Carlos Alberto Tinoco que é meu orientador meu professor e do Hernani Guimarães Andrade famoso aí e a evidência de que a genética sabe que o DNA não é suficiente para formar o feto o DNA é informação mas ele é só informação quem ativa esta informação essa é a questão quem ativa a informação do DNA porque que algumas doenças são em alguns parentes são predispostas outras não claro que tem o meio se você comer muito ketchup se você realmente tomar refrigerante for um alcoólatra você vai potencializar no teu DNA através do aparecimento de doenças isso é mudança em relação a isso tá mas isso é uma questão um fato exterior que pode acontecer mas o DNA é como se fosse uma tecla de piano digamos o corpo espiritual o modelo ele toca em determinadas teclas que ele molda o feto tá certo tá aqui a pesquisa do Pierre Venejou que eu já mencionei aqui vocês podem ver no meu livro depois quando vocês saem pela internet aí eu passei pro doutor Walter se quiserem eu passo pro grupo do IPPP né e passo pra outras pessoas só se você sai na internet por o nome do meu livro Células Tronco Bebês Aproveita e Lei Onde é a Vida uma análise legal jurisprudencial e científica parapsicológica que vocês acessem o livro gratuitamente e eu quero que vocês concordem quero que vocês discordem do livro eu quero que vocês façam pesquisa eu não quero que vocês acreditem tá certo aqui eu já comentei assim do COVAX na Barcelona Espanha né pesquisa de mais cientistas que batem com o resultado achado por Han e Vernejo tá aqui certo o Tecnésio que ele usou e aonde foi publicado o artigo ali aqui a nossa querida faculdade espírita uma parte dela ela é um grande complexo ali né de vários metros quadrados e ele é realmente muito muito bonito a faculdade mesmo aqui temos outra eu vou ter que ligar a tomada só um momentinho aqui por favor tá pode ser tranquilo aí nós temos a faculdade espírita né a parte da biblioteca ela tá constituída há 50 anos aqui em Curitiba 50 anos aqui em Curitiba né e é uma faculdade que tem realmente excelência na parapsicologia e nas medicinas alternativas inclusive aqui é uma parte da frente da faculdade não é a faculdade aí tem renome internacional atrai pessoas aí de vários ramos né aqui o da faculdade é o site é só digitar quando quiserem lá se quiserem né acessar a faculdade que tem 50 anos de tradição e é uma faculdade que ajudou milhares e milhares de pessoas ao longo de 50 anos ela ela alfabetizou bairros inteiros aqui em Curitiba de pessoas que não tinham condições de estudo né desde crianças até idosos o professor deu bolsa para milhares de pessoas chegava lá tem um filho deficiente bolsa mora na favela bolsa não tem condição de formar bolsa até isso foi um dos motivos que teve uma pequena crise na faculdade é bem coisa de espírita né fora da caridade não há salvação o professor inclusive tirou dinheiro do salário dele para ajudar algumas pessoas para construir inclusive algumas partes da faculdade né e isso depois se aproveitaram ali com algumas não todas mas algumas ações oportunistas oportunistas trabalhistas ali e teve um advogado há muito tempo atrás que não viu o caso comentar que já faleceu que abandonou os processos e fez e realmente deixou ele numa situação difícil numa época ali né e de forma absolutamente injusta eu acho que toda a comunidade de Curitiba advogados gratuitamente deveriam se unir para ajudar a faculdade espírita e tudo que a faculdade espírita ajudou de milhares e milhares de pessoas ao longo de décadas mais de 50 anos alfabetizando fazendo o trabalho do estado alfabetizando dando educação a pessoas gratuitamente aqui o diploma em parapsicologia é um diploma reconhecido pelo MEC temos o curso livre que é um curso maravilhoso mas é um curso livre né que o MEC não reconheceu porque o MEC disse que não tem estrutura suficiente para reconhecer o curso mas aqui esse curso de pós-graduação que é o meu diploma aqui que vocês estão vendo podem ver a quantidade de matérias diferentes que nós temos ali inclusive antropologia e consciência psicopatologia e psiquiatria da consciência pelo doutor João Arthur Wilkman que é um psiquiatra renomado aqui em Curitiba e a pesquisa qualitativa para a psicologia como fazer a pesquisa pela professora Neuza entre outros o professor Tarcísio Palu vocês devem conhecer a professora Maria da Paz Ribeiro professor Carlos Alberto Tinoco e todos os outros ali que realmente mestres doutores especialistas foi um dos melhores cursos que eu fiz psicólogos etc aqui o diploma da faculdade espírita o meu diploma né sugestões e pesquisas iniciais em parapsicologia balanças após a sessão mediúnica peso sensitivo mudou por que que mudou são pesquisas simples que vocês podem fazer mas começar um centro espírita um terreiro de umbanda alguma coisa ter sempre uma sala nesses locais para fazer pesquisa como melhorar entrevista com o sensitivo como melhorar a incorporação o que você sente dados na sessão mediúnica batem com a pessoa alva da manifestação tinha em Laje Santa Catarina por um amigo meu que fazia trabalho com a apometria eles faziam algumas experiências segundo ele os corpos espirituais e verificaram cada corpo como é que reage isso pode ser mensurado em parapsicologia não pode mas ele disse que ele fez algumas experiências e os sensitivos sentiram de forma diferente pode ser comprovado ou não pode eu sei que a ciência ainda tem muito a caminhar e tem coisas que a ciência precisa em outra vertente para conseguir comprovar mas isso são passos futuros que tem que ser dados no meio espiritualista e passar para a população espiritualidade não é crença é fato da natureza é um reino da natureza como reino animal vegetal e mineral aqui nós tivemos aqui em Curitiba a 54ª congresso da Parapsicological Association você vê grande parte são pessoas com PHD os países que vieram foram Brasil Estados Unidos Rússia Holanda várias universidades da Inglaterra Escócia Polônia Japão Argentina México Macedônia Alemanha Islândia sabem que grande parte deles são PHD você vê o Roger Nelson que fez em Princeton a Global Conscience Project o Coronel John Alexander o Tarcísio Palu o Reginaldo eu ali deitar sentado ali o Tito o pessoal o Chris Rowe que aparece ali no Netflix que agora está famoso várias pessoas realmente que contribuem a nível mundial para o Javier Sadrev que é russo então a John Hahnemann o Stanley Krippner você vê em pessoa só fera o David Luke o pessoal é alto nível mesmo parapsicologia e função social a parapsicologia tem três vertentes magistério dar aulas pesquisa científica e orientação orientação eu queria fazer um adendo para vocês como que o parapsicólogo orienta o público leigo hoje em dia nós temos aí lamentavelmente um topa tudo por dinheiro o pessoal brinca aí né tudo é quântico agora tudo é quântico quântico que não for da física segura a carteira e sai correndo o pessoal brinca aí não é então o parapsicólogo tem que orientar o público leigo às vezes quando é esterionato tem uma americana aí que fez um um curso de final de semana que ela cobra três mil reais ela pôs um nome bonito em inglês o brasileiro adora nome em inglês francês alemão né então daí ela cobra três mil reais de uma coisa que todo mundo sabe que pode todo mundo pode fazer gratuitamente em casa ela pegou de culturas antigas hinduísmo pegou da índia pegou e tal patenteou essa técnica e dá um diplominha por trouxa no final do curso mas é tudo bonito tudo lindo ela leva o pessoal para uma chácara eu não vou falar o nome da técnica dela mas é só é topa tudo por dinheiro isso aí o parapsicólogo tem que entrar e acontece o que a gente chama de sequestro emocional sequestro emocional o que é um sequestro emocional que eu chamo aqui os grupos livres de parapsicologia em vários locais religiosos para ver como cada local lida com isso quando é fraude quando não é fraude como é que cada grupo às vezes o que acontece é o seguinte o líder religioso religião também é técnica de manipulação de massa ele santifica um fenômeno natural vidência clarividência sair do corpo etc ou ele demoniza aquilo para deixar as pessoas com medo ou ele ajuda alguém por exemplo se eu vou num local lá a pessoa tira um parente meu do alcoolismo das drogas ele faz sair do corpo ele cura de câncer daí o líder religioso ele faz o que eu chamo de chantagem com a gratidão ele fala o seguinte eu santifiquei essa situação e você tem que ser não grato mas submisso a mim você tem que me obedecer isso é uma sacanagem psicológica para tirar dinheiro para que as pessoas fiquem submissas àquele líder religioso nisso o parapsicólogo tem que orientar tá certo eu acho que todo parapsicólogo tem que ver uma vez por semana pelo menos uma vez por semana algum vídeo no youtube de um cético ou de algum ou de alguma pessoa que fala em pseudociência porque que você vê como é que eles pensam você concorda e discorda deles algumas coisas eles tem razão tem gente que enfeita alguma coisa como essa americana fez que enfeitou uma coisa que todo mundo sabe meditação deu um nome bonito e tira 3 mil reais por mês de final de semana nos trouxas entende então assim é interessante tem um cara chamado Daniel Gotijo que ele é um cético tá certo ele é um cético e é só um momentinho aqui ele é um cético e acho interessante vocês verem mas ele age como um crente age ele procura livros para o Instituto de Parapsicologia está ótimo pelo amor de Deus me deixe respirar Oi alô alô estão ouvindo entrou aí uma voz de alguém expressou uma frase não sei quem foi não então futuro nós temos para o futuro aqui popularização pela mídia que o extrafísico é fato da natureza vida após a morte por exemplo vocês podem ver esse seriado e ver lá o Chris Rowe que ele tem uma visão crítica boa análise histórica do motivo de que fato da natureza e não uma crença como eu dei as provas antigamente popularização de aparelhos que vejam o extrafísico e que esses aparelhos se popularizem como são populares o rádio e a tv nos futuros nós teremos aparelhos que vejam o plano espiritual o extrafísico porque está comprovado que ele existe como eu mostrei para vocês e projetos de aparelhos úteis que vejam o extrafísico enviados a locais que tem o aparelho Still Rator Plasma Eletromagnético e daí o do Ornani Guimarães Andrade o que eu vou falar para vocês é o seguinte tem uma psicografia que eu vou mostrar para vocês que aconteceu aqui em Blumenau Santa Catarina através de um médium eu como bom parapsicólogo desconfio de todo mundo tá certo mas eu fui falar com esse médium e ele falou algumas coisas particulares até o Ornani que o Ornani disse através dele que me intuiu várias vezes para escrever o livro e falou algumas questões particulares que não vem ao caso comentar né da minha vida pessoal que bateu realmente que só diz respeito a mim que o Ornani sabia que eu tinha dito aqui em casa e tal em algumas situações pode ser uma leitura inconsciente do inconsciente do médium que captou pode ser mas pode também não ser pode ter sido realmente o Ornani Guimarães Andrade com suas psicografias através desse médium chamado Zé Araújo do Ceil em Blumenau tá certo então realmente vamos ver aqui ele falou sobre esse aparelho aqui o Still Rator que é um aparelho que tem na Alemanha Estados Unidos no Instituto Max Planck na Austrália tem no Japão também ele gera uma substância chamada plasma eletromagnético que segundo essa psicografia do Ornani ou suposta psicografia essa substância é usada no plano espiritual para algumas situações e que isso vai ser muito importante esse plasma eletromagnético para o futuro da humanidade eu fiz uma proposta de trabalho de construção de aparelhos registrei em cartório certo e mandei em inglês para todos os locais que tem o Still Rator pelo sim pelo não estou incentivando e a empresa que produzir esses aparelhos que vejam extra físico eu 70% do lucro é dela 30% seria para mim eu doei tudo para caridade eu pus declaração instrumento público inclusive registrei no cartório títulos e documentos inclusive isso aí tá certo então realmente esse aparelho quem sabe construir então nós temos que fazer uma questão como parapsicólogo passar na mídia que isso não é crença ou extra físico é fato da natureza constatável repetível em pesquisas e que isso é fato da natureza não é crença que foi trabalhado como crença antigamente é o anjo é o diabo porque não tinha conhecimento técnico sobre esse fato da natureza que é só mais um reino como reino animal vegetal e mineral aqui a psicografia que supostamente o Hernani fala através do médico o plasma eletromagnético no futuro não muito distante o plasma eletromagnético será um campo de força excepcional para a matéria humana para um breve entendimento vamos dar um minúsculo exemplo tem certo período de intermissão ritos equivocados inferiores se utilizam da matéria bélico e magnético para atingir tal hospitais que ele fala no extrafísico e tem várias várias psicografias nesse sentido eu peguei uma só para mostrar para vocês quem sabe não pode não pode ser utilizado esse plasma eletromagnético para a construção de aparelhos nós temos computadores antigamente que eram computadores que pareciam uma coisa gigante como o Stellarator apareceu ali para vocês hoje nós temos computador na tua frente na tua casa pequeno e que faz muito mais do que aqueles computadores gigantes fazem será que nós não podemos fazer isso para fazer aparelhos que vejam o plano espiritual o extrafísico que é tratado por várias culturas ao redor do mundo mesmo depois do trauma europeu para as Américas e para a África aqui é uma coisa que o parapsicólogo tem que se atentar pesquisa o cético radical é o fanático religioso ao contrário os dois são cegos analise as provas e a história então duas pessoas o parapsicólogo tem que ver como trabalhar 8 ou 80 ou é um cético radical ou fanático religioso eles tem o mesmo comportamento radical o fanático religioso ele quer acreditar porque ele quer acreditar ele já vai fazendo pesquisa eu vou afirmar o que o espiritismo fala a Umbanda fala a Rosa Cruz fala a Gnose fala está errado você tem que verificar o fato da natureza e ver como a natureza trabalha e o cético radical por exemplo aquela pessoa você pode mostrar que 2 mais 2 são 4 prova publicar repetir a pesquisa não ele vai dizer não sempre não negativo negativo eu não acredito isso é crença isso é tudo eu estava conversando com alguns cientistas ele chega num ponto ali que você percebe que você tem que conhecer o que ele conhece você um pouco mais além do que ele conhece ele não aceita mas não é uma questão assim de ver as provas ou não ver a história como é que a história funciona por que o hoje é assim por que a fada da natureza não crença é porque ele não aceita por uma questão de vaidade mesmo de vaidade pessoal livros que recomendo modelo organizador biológico do Carlos Alberto Tinoco mentes interligadas do Dean Raiden que a gente tem contato aí a vida secreta das plantas do Peter Tompkins e Christopher Burt o Cliff Baxter nesse livro ele alcançou de que a planta capta esses níveis de frequência sutis pensamento e tudo mais e o livro A Fonte Interior de Kathleen van der Keft que ela não tem a questão técnica da parapsicologia mas é um livro interessante para você desenvolver o parapsiquismo é interessante aqui projetos enviados ao redor do mundo registrado em cartório registrei em cartório o projeto no cartório de títulos e documentos aparelhos que construam que construam aparelhos projetos de pesquisa aqui eu tenho três projetos de pesquisa que eu coloco aqui proposta de trabalho um plantas ligadas a aparelhos para ver o plano espiritual para sentir esse plano espiritual esses níveis de frequência sutis projeto dois voluntárias grávidas no último mês de gravidez para tentar ver o modelo organizador biológico o espírito moldando o feto projeto três random number generator gerador de números aleatórios ou a luz para tentar captar ali como é que vai como é que você faz para ver o plano espiritual e projeto quatro que o Hernani Guimarães também mencionou nos seus livros usar gases nobres o Hernani menciona hidrogênio quem sabe o tecnécio também que não é gás nobre mas que o Venejou usou e os outros usaram ali também então como é que a gente pode fazer isso aí aqui mais uma prova de trabalho eu mandei em inglês para todos os lugares que tem stillerator além de mandar meu livro em pdf físico para várias universidades do mundo e tribunais também né suprema cortes e tal eu mandei para os lugares que tem stillerator esses projetos de pesquisa e falei sobre stillerator também falei bem pelo sim pelo não pode ser uma tacada dentro e mandei para vários locais que tem stillerator no mundo tá certo e aqui para terminar aqui pensamento é energia todos vivemos em uma rede de pensamento então convido a você alimentar a rede de pensamento e durante um minuto por dia pensar quão braseirosa é a paz captou? então veja bem quando a gente está estudando espiritualidade as pessoas querem acreditar em alguma coisa querem ter esperança é bonito falar em paz mas eu não estou falando em paz porque é bonito eu estou falando em paz porque veja já que duas pesquisas do Dean Radin com o Masaru Emoto e do Roger Nelson comprovaram que pensamento é energia que caso a gente pensar um minuto por dia quão braseirosa é a paz o que é viver em paz como é que é viver em paz todo mundo se fala em paz mas o que é viver em paz é viver no campo na praia com a tua família é ver crianças brincando é ver flores é você viver no campo então isso é um projeto que você pode fazer quão braseirosa é a paz alimentar a rede de pensamento com pensamento de paz você pode falar em guerra guerra você pode falar em coronavírus coronavírus é paz para você gerar uma coisa positiva quantas vezes na história da humanidade em momentos muito mais difíceis do que nós estamos vivendo segundo a guerra mundial pessoas levantaram a mão e ajudaram e pegaram e mudaram uma situação difícil por uma situação de esperança de paz de alegria de bem estar de ajudar o próximo então acho que essa é a missão do parapsicólogo a missão social então eu queria agradecer ao Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas e a Associação Comercial de Pernambuco por ter confiado a mim essa palestra a nossos queridos amigos de Pernambuco que nós temos com o frevo e a nossa gralha azul com o pinhão que é um dos símbolos do Paraná que leva pinhão e plantaram a nossa araucária nosso pinheiro do Paraná que é uma árvore tão famosa e tão amada no Paraná muito obrigado a todos obrigado 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 Estevam pela apresentação e assim só lembrando você pode disponibilizar se quiser ou para mim via e-mail ou por WhatsApp você pode descompartilhar a tela agora vou tentar aqui é embaixo isso aí agora voltamos isso então você pode compartilhar no próprio grupo do Instituto que você está inscrito ou se quiser me manda para mim pelo WhatsApp ou por e-mail a sua apresentação de hoje e também o seu livro os PDFs da apresentação que aí divulga as suas ideias se quiser eu ponho no YouTube passa para mim aqui gravado que eu ponho lá para o pessoal criticar discordar e tudo mais está certo ainda está em gravação a palestra então veja só vamos partir agora como de costume para a fase das colocações dos comentários quem quiser fazer algum comentário estou vendo que César levantou a mão quem quiser levanta a mão quem tiver visualizado ou então tem embaixo também da tela tem uma mãozinha só clicar que aí levanta a mão se tiver mais de um pois não César pode fazer a sua colocação bom dia a todos especialmente para Estevam porque o trabalho dele percebe-se que foi bastante rico em fundamentação biográfica e dizer que sou seu colega de segunda formação e de primeira formação sou professor de educação física e é de segundo advogado e nesse sentido eu tenho alguns questionamentos são cinco perguntas na verdade a quinta pergunta é como se fosse uma indagação uma opinião minha mas só para me esclarecer no sentido diante que a minha ignorância não me deixa ignorar então vamos lá você falou aí que existe um corpo que molda o feto né existe existe um corpo que molda o feto a formação do feto não seria diretamente ligada à questão do DNA do gene seria alguma estrutura espiritual vamos colocar assim que moldaria o feto e quanto não sei se o seu trabalho abordou o seu livro abordou em relação aos gêmeos aos gêmeos que na minha família existe caso de gêmeos onde existe um gêmeo que nasceu perfeitamente em toda a estrutura normal vamos colocar entre aspas e o outro irmão nasceu com uma deficiência que é um nomezinho técnico que eu esqueci agora X frágil nessa situação como você analisa essa colocação essa é a primeira pergunta a segunda pergunta você falou que fez sua pesquisa relacionada a perda de peso após as sessões dos médios foi isso mesmo eu entendi não essa foi uma proposta de trabalho foi uma proposta de trabalho não foi executada essa proposta não foi é uma proposta é uma pergunta que eu ia fazer que está prejudicada porque você levantou uma questão no sentido de que a perda do peso seria a perda de suor tudo bem a pessoa perde ao suar bastante perde peso mas não perde gordura a perda do peso é a perda líquida porque nas moléculas do suor não existe nenhuma molécula de gordura na verdade na molécula de gordura ela aparece mais na expiração o gás carbônico lá tem molécula de gordura quando ela é apanhada no saco e aí você consegue no suor não se pede gordura porque as pessoas ficam usando saco plástico para correr essas coisas não é de nada eu não falei em gordura eu falei em peso né peso exatamente por isso que essa minha pergunta fica prejudicada e como se trata de uma proposta de estudo então é totalmente prejudicada é uma proposta e a terceira pergunta em relação ao seguinte esse aparelho que você trouxe como sugestão ao final da sua palestra dizendo que era um aparelho que pudesse utilizar na produção de ectoplasma eletromagnética aí eu pergunto assim não é isso? não é como? não foi um aparelho que poderia ser útil quem sabe já que a psicografia falou e bateu a questão da psicografia bateu com situações particulares minhas é uma suposição de trabalho que eu enviei projetos para fazer ao redor do mundo onde tem esses aparelhos chamados esses aparelhos eles fazem como? esses aparelhos são aparelhos muito grandes que eles produzem o plasma eletromagnético segundo o Hernani segundo também a pesquisa os locais onde eu pesquisei que tem um aparelho então no caso aí seria uma psicografia um instrumento pelo qual um espírito teria orientado o uso de algo material para poder ser pesquisado algo espiritual é para ser pesquisado foi uma proposta como ele fala que é utilizado esse plasma eletromagnético no plano espiritual e eu supus que a psicografia fosse confiável porque o médium falou questões particulares minhas e eu achei que não foi uma captação de telepatia inconsciente do médium para comigo foi uma proposta de trabalho uma suposição de que pode ser construído usando o aparelho esse plasma eletromagnético no futuro e para dar uma tacada eu fui lá e enviei para vários locais onde tem o spray que produz esse plasma eletromagnético quanto a sua pergunta dos gêmeos que são seus parentes veja bem nós temos dois tipos de gêmeos univitelinos e bivitelinos univitelinos eles vêm de uma mesma embrião tá certo daí eles se dividem e daí cada feto desenvolve-se independente então o que acontece é o ser extra físico o espírito o corpo espiritual ele liga cada embrião e vai moldando o feto com suas características se tiver uma característica de positividade de doença num espírito ele vai moldar o feto e vai moldar o DNA juntamente com aquela característica ou ele vai fazer uma influência no DNA como eu fiz uma analogia a uma pessoa que toca piano ele toca teclas do piano e aquele espírito vai conforme a sua vibração né ele toca aquelas aquelas partes do DNA pra formar o feto e quando é bivitelino são dois embriões diferentes que já saem dois espermatozoides fecundam dois óvulos e cada espírito se liga a estes a esse esse feto perfeito e eu teia desculpe vou falar é uma quarta questionamento seria em relação qual seria a composição do ectoplasma seria um elemento orgânico ou inorgânico segundo as pesquisas do do Charles acho que foi do Charles Richer que foi o prêmio Nobel que pesquisou ectoplasma segundo ele é uma substância que a célula expulsa e todo o ser vivo expulsa inclusive o ser humano e segundo as pesquisas não sei se foi do Tinoca essa pesquisa ele seria composto de açúcares e assim como se fosse um resquício do organismo então seria seria a composição orgânica orgânica e ele é mais visível quando não tem luz porque ele é muito sensível à luz sim por isso que as sessões mediúnicas e tal são feitas no escuro porque ele ajuda a pineal a trabalhar e também porque ele é sensível à luz acendeu a luz os que dizem os que viram eu não vi não posso afirmar tá mas os que viram diz que entrou a luz do sol ele se dissolve ele se realmente se decompõe digamos assim tá tá bom muito obrigado eu que agradeço o seu questionamento parabéns pelos questionamentos tem que duvidar tem que criticar e tem que questionar assim a gente chega à verdade como é que a natureza trabalha não estou ouvindo o Jalmir tem que é o microfone tem que liberar o microfone a Molina levantou a mão né então quem por favor é o próximo o Jalmir já aplaudiu que você já pute a mãozinha aplaudindo quer dizer que sua palestra foi muito ruim será que o senhor pode por favor aumentar o volume do microfone eu vou distorcer vou te sair minha imagem aqui agora estou vendo consegue me ouvir bem agora agora sim sim então eu estava dizendo que eu já lhe aplaudi com a minha mãozinha obrigado vou lhe parabenizar pela sua sua rica palestra dizer que concordo com muita coisa e discordo também de uma boa parte dela mas tem um detalhezinho e como você pediu para a gente se manifestar eu não costumo me manifestar nessa direção eu sou médico tenho dois mestrados sou PHD sou uma pessoa que milita na área da ciência me coloco hoje como missão de vida fazer ser mais uma pessoa para fazer a ponte entre ciência e espiritualidade mas vamos dizer assim até começando com o Tinoco na semana passada o meu caminho para a espiritualidade seria ele até me corrigiu a pronúncia seria a Nyaninog Yoga Yoga do conhecimento não no caso necessariamente dos Vedas mas o conhecimento científico então eu sou vamos dizer assim não só pela minha formação pelos dois mestrados pelo meu PHD na Inglaterra eu sou extremamente rigoroso com a questão da ciência mas mesmo com essa rigorosidade ela me levou e me leva cada vez mais no caminho da espiritualidade então quando você falou você falou muito a questão de fato científico você falou e depois fez uma crítica que em parte eu concordo com ela quando você num slide chega a colocar que o cético radical é igual ao fanático radical e eu concordo com você aqueles que não conseguem ver as fortalezas mas também as fraquezas do limite da própria ciência do método científico ele vira um fanático e eu concordo com você que no nosso meio nós também temos fanáticos complicadíssimos porque eles são fanáticos e que se tem uma autoconfiança está muito grande eu sei tudo e ponto é exatamente e no Admi não tem uma autocrítica nem permite a crítica como você colocou na sua palestra que você eu também concordo com você acho que é uma 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 benção né você tem uma pessoa que ele critique ou que pense diferente de você concordo com você defendo isso que a crítica autocrítica amorosa construtiva é uma coisa essencial na vida de quem milita na área não só acho que da sociedade contou mas particularmente na área da ciência mas você com aquele com esse pensamento que eu concordo tá do cético radical mas você não pode esquecer pelo menos é a minha visão e de boa parte da comunidade científica tá que o ceticismo é a alma da ciência não o ceticismo sistemático tá e obtuso como você coloca nem aquele ceticismo filosófico que diz que jamais atingiríamos a verdade tá se é um ceticismo tipo Cícero dubitando ad veritatem pervenimos duvidando duvidando chegamos à verdade ou aquilo que a gente pensa que é verdade ou a verdade momentânea tá então ele não é ele é apenas um caminho e não uma negação sistemática ele é ele é a dúvida à procura da verdade então esta abordagem eu acho que chama a sua atenção ela é essencial a ciência tá falou falou qualquer coisa tem que provar tá e quanto mais impactante for a sua fala ou a sua hipótese tá mais importante qualitativa e quantitivamente tem que ser a sua prova concordo mas não paramos aí não paramos aí após a prova após a prova a gente passa por um detalhe eu chamo a regra dos dez seis são dez características fundamentais que todos aqueles que lidam com conhecimento que é produzindo que é compartilhando ou que é utilizando tem que ter no eu diria assim é o cerne da formação de um comportamento de uma atitude científica tá então você tem que ter o primeiro C dez seis dez atitudes começam a letra C primeiro competência você tem que se preparar e buscar excelência ou de uma maneira formal ou informal mas excelência tá tem que ser a sua meta segundo curiosidade ter a clareza como você colocou que a gente está sempre aprendendo aprender sempre com tudo com todo o tempo todo terceiro C o ceticismo que eu já falei o quarto C eu vou voltar depois adiante que é o criticismo ou criticidade quinto C criatividade deixar a imaginação sem imaginação tá você não sai do seu quadradinho tá você não avança sexto C confiança no seu potencial de contribuir para o novo você pode sim tá certo o mundo inteiro tá errado e a ciência é conservadora é autoritária e conservadora tem a tendência a rechaçar o novo uma hipótese diferente algo que ameaça o status quo algo que ameaça a hegemonia reinante depois coragem coragem para aguentar na hora que você tiver a confiança e começar a defender a sua ideia também para mudar de vida também para defender a sua ideia prepare o couro que a ciência oficial tá como ela é conservadora e autoritária ela vai bater forte em você exatamente oitavo C construtividade fazer o que puder o que tiver o neologismo fazer o que puder com o que tiver onde tiver dá para ganhar prêmio Nobel tá sem nenhum investimento tá para outras coisas você precisa muito dinheiro para outras coisas você precisa cérebro 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 imaginação 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 confiança e coragem nono C é a coerência coerência quanto ao paradigma quântico relativista ou ecoparadigma ou paradigma da teia é o nome que você queira dar mas que diz que tudo tem a ver com tudo tudo influencia tudo tudo é energia energia é informação energia influencia energia e vamos por aí e o décimo C você falou várias vezes que é compromisso com o bem comum com as necessidades da população com a biosfera com o planeta até mesmo com o próprio universo então essa para mim é o cerne de alguém que milita na área de ciência quer produzindo quer utilizando ou quer compartilhando o conhecimento voltamos ao criticismo na hora que eu tenha dúvida eu tenho que pedir a prova e quando vier a prova quando vier a prova você tem que ser crítico extremamente crítico para ver a qualidade daquela prova que a prova pode ter muita qualidade ou pode ter pouca qualidade com todo respeito além dessa minha formação rígida da questão do conhecimento da ciência eu também como vocês todos aqui eu também tenho um caminho de bicado várias tradições tá certo então eu vou fazer uma comparação aqui quem tiver da tradição cristã não se sinta ofendido tá a gente tem que pedir a prova né como Tomé pediu tá cadê prove que você é o Cristo ressuscitado tá tem que pedir e quando mostrar a chaga tem que botar o dedão dentro da chaga rolar virar pra cá ver se é realmente um prego tá romano daquela época daquele dia ou se aquele buraco foi feito com a faca tá então tem que ter crítica tá e a crítica depende da sua formação também não só do seu do seu brilhantismo intelectual mas depende da sua formação dos instrumentos tá pra você aprender mais sobre o método científico quer qualitativo quer qualiquante ou quer quantitativo saber as fortalezas saber o ideal pra determinadas situações que você quer estudar e saber também as suas fraquezas todos eles tem fraquezas não existe estudo perfeito não existe não existe você buscar todos terão falhas tá bem dentro 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 desse processo tá dentro desse processo pra terminar já falei demais mas dentro desse processo tá na área na área da saúde tá a gente não consegue fazer os experimentos um experimento teórico tá você controlaria todas as variáveis nesse universo de inúmeras variáveis inclusive variáveis que a gente ainda desconhece mas sabe que existem tá sim como existia no passado você não consegue ter a a presunção de fazer um experimento então na área da saúde nós consideramos que nossos estudos são quase experimentais tá dentro dos quase experimentais dos vários tipos dos estudos quase experimentais quer qualitativos quer qualiquantes quer quantitativos tá eu sou extremamente eu sou mais rígido do que todos sou mais rígido na busca da verdade científica que você muita vez chama de fato eu chamo de verdade científica verdade é evidência evidência pra mim é verdade manifesta eu só me aproximo da verdade manifesta na área de saúde eu defendo tá defendo mais que os critérios de Oxford mais que o critério Great que é utilizado no Ministério da Saúde mais do que o critério da Cochrane Oxford Great mais que todos eu sou mais rígido pra mim na área da saúde pra você dizer que é algo em relação de causa e efeito você tem que ter um pool um pool de mega trials mega trial um trial são estudos com 10 15 20 mil pessoas feito por grupos comprovadamente ou pelo menos teoricamente isentos não existe ninguém isento no mundo mas esse grupo tem que fazer esse estudo tá com 10 15 mil pessoas acompanhando por 10 15 20 anos é a famosa fase 4 ou fase 3 ampliada que a maioria da fase 3 pelo custo só foi feito com 2 3 meses no máximo 6 meses que custa centenas de milhões de dólares um pool desse estudo e tem que ser multicêntrico tá pra você poder generalizar resultados isso não existe na área de saúde 0% de tudo que a gente faz na saúde é baseado em pool mega trial então pelo menos tem um mega trial pra dizer que você está diante do sol da verdade da evidência científica tá pelo menos um 0,001 de tudo que a gente faz você não pode porque é muito caro é um estudo de centenas de milhões de dólares então você tem pelo menos você tem um pool de meta-análise então você pega tudo que foi produzido e tenta reanalisar quer uma revisão integrativa pelo menos mas pelo mais o ideal uma meta-análise você pega todos os estudos e junta num estudo só e faz uma interpretação eu diria a você que 1% talvez 1% de tudo que a gente faz na área de saúde você tem um pool de mega trial porque você precisa um pool de meta-análise porque quem faz a escolha dos estudos é um ser humano que é um erro à procura da verdade não é neutro então uma meta-análise só você tem o risco de ser feito molina que é um ser humano que tem toda sua formação enviesada por uma série de coisas desde do curso do professor da minha vivenda do que eu li do que eu conversei então precisa ser um pool eu diria a você que aí você tem um pool 1% uma meta-análise mas então não essa meta-análise foi vir por o Estefan que eu acredito confio acho que é uma pessoa independente não foi financiada não tem conflito de interesse pelo menos uma meta-análise aí você tem 5% do que a gente faz na área da saúde então não pode ter uma meta-análise pelo menos você tem um pool de estudos como você citou alguma vez randomizado controlado duplo triplo cego aí a partir daí pra mim já não é mais evidência abaixo de uma meta-análise já não é evidência pra mim é sugestão de evidência aí você tem um pool um único trabalho tá ou já não sai mais trabalhos ensaios clínicos randomizados controlados mas o mais próximo quase de um experimento então aí você desce um pouquinho então aí você vai ter tá os estudos de de caso controle você compara mas você não controla nenhuma variável pela questão aleatória vai baixando mais um pouquinho você tem pelo menos um um caso controle aí você já tá com sugestão média sugestão média de evidência vai baixando essa pirâmide até chegar na opinião lá embaixo tá na opinião tá por exemplo do meu guru tá meu guru volta 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 de rosa bosta aqui eu admiro respeito demais tá é uma pessoa que quando fala a gente para para ouvir mas no critério de busca da verdade científica manifesta hoje em dia tá a opinião de uma pessoa extremamente respeitada tá é o nível primeiro nível mais baixo nível é um é uma indício de evidência é um indício de vd mas tem toda uma escada para chegar até a evidência mesmo então é quando você fala tá em relação a fatos tá eu te pediria porque eu vejo que você é uma pessoa extremamente importante já é reconhecida internacionalmente mas que você atentasse atentasse para algumas algumas colocações que você faz que pessoas um pouco mais vamos dizer céticas cientificamente céticas porque a alma da ciência pode se sentir incomodados e até desvalorizar tantas coisas legais que você falou tantas hipóteses que você falou porque a gente é incomodado tá então me veja apenas como uma contribuição a sua caminhada eu agradeço profundamente a sua contribuição respeito admiro compartilho tá mas cuidado com algumas colocações que você faz porque pode valorizar o lado bom da sua contribuição tá ótimo muito obrigado agradeço muito a sua colocação agradeço de coração né e assim talvez eu não tenha expressado bem nesse sentido eu acho que justamente ao longo da palestra eu quis falar que você tem que pesquisar e duvidar o ceticismo saudável que você chama de ceticismo eu chamo de pesquisar e estudar o que eu quis dizer sobre o cético radical é aquela pessoa que você fala dois mais dois é quatro ele realmente não quer não quer porque ele realmente ele é cego seja por uma questão de querer manter um status dentro da universidade seja por uma questão até de questão financeira ou por uma questão de crença no ceticismo dele foi talvez essa forma que eu quis me expressar não é esse ceticismo saudável de duvidar de tudo que é a base da ciência talvez eu não tenha me expressado bem peço desculpas foi isso que eu quis dizer muito obrigado pela sua colocação Aurélio eu que agradeço a sua participação muito rica eu que agradeço continuando continuando aqui a parte dos debates do comentário Walter Rosa Borges ele levantou aqui a mão ele quer fazer alguma alguma colocação o Fernando Tavares também quer fazer uma colocação o Fernando eu não sei quem levantou primeiro foi Walter foi Walter pela ordem Walter levantou primeiro se for possível a última seria minha por gentileza pronto então depois de Fernando o Cederson e depois eu me inscrevo a vontade amigos obrigado pelos questionamentos fico muito feliz que vocês duvidem o espírito do IPPP exatamente isso na década que me faz manter adectas participando exatamente é isso nada é secreto nada é sagrado nada é misterioso que não possa ser investigado é a liberdade de perguntar a gente respeita todas as opiniões divergentes então o importante é exatamente esse espaço para debater as ideias e mostrar elas de uma forma consolidada e respeitosa e ninguém é obrigado a concordar com ninguém e não tem uma coisa assim bem importante aqui que isso nos foi trazido por Walter não há o culto à personalidade então Walter é o nosso fundador há décadas mas ele sempre fez muita questão não existe eu sei que não é um critério científico mas a gente sabe que autoridade e utilidade caminham juntos em ciência mas a gente no instituto e Walter sempre foi um exemplo disso ele sempre cultivou esse lado que todos somos iguais no direito de colocar e defender cientificamente e filosoficamente as nossas posições mas aí volta para não demorar muito a minha colocação por favor você quer fazer a colocação depois Fernando depois Cederson depois eu primeiramente eu quero parabenizá-lo obrigado doutor por uma rica palestra e por certo passaríamos muito tempo para analisar cada item do que você falou e também parabenizar-me por ter convidado você a participar do nosso grupo obrigado nós do instituto pernavulcana de pesquisa psicobiofísica foi uma grande aquisição tê-lo conosco porque a nossa proposta é reunir os parapsicólogos de todo o Brasil formarmos uma unidade e também aqueles que se embora não sejam parapsicólogos se interessam pela parapsicologia peraí eu queria também dizer a você o seguinte realmente na minha jornada de parapsicólogo eu tive muita sorte espero continuar não só na pesquisa dos fenômenos paramomais mas também por ter passado por experiências paranormais que é muito importante não só você pesquisar o fenômeno como você também experimentá-lo foi o meu caso nunca por exemplo o fenômeno que mais me traumatizou beneficamente qual é o microfone então está aberto eu tinha mais ou menos 27 eu tinha mais ou menos 27 e a câmera quem está falando eu tinha um microfone que estava que estava aberto eu falei eu tinha mais ou menos 27 ou 28 quando minha confunhada descobriu que tinha uma aptidão paranormal e começamos a fazer experiências eu naquela época 27 29 não me lembro mais ou menos eu era espírita hoje eu sou livre pensador então fizemos várias reuniões e aconteceram fenômenos muito interessantes queda de temperatura movimento de objetos flores que caíam do teto e o momento mais importante foi quando a minha confunhada que ficava isolada numa cabine deitada no sofá uma nuvem luminosa subiu atrás da costeira depois desceu nesse momento uma mão luminosa abriu a cortina e apontou para Maria José que era a minha confunhada deitada no sofá então acenou para nós com um lenço luminoso e um companheiro nosso temício pediu que jogasse esse lenço para ele caiu no colo dele material então depois desse fenômeno eu solicitei que a mão que a mão viesse até mim eu estava sentado ao lado de uma mesa aquelas mesas antigas de sucupira ou peroba assim que cabiam doze cadeiras ao redor então eu solicitei a mão que viesse até mim a mão veio eu me levantei peguei na mão e a mão pegou na minha e eu um shake hand eu apertei a mão a mão apertou a minha e com a mão esquerda eu acendei e não tinha nada então eu sempre fui um tanto crítico desconfiado eu disse assim pensei será que essa mão está mesmo atralizada ela lhe trouxe da minha foi no meu bolso tirou o pente flamengo e partiu aí já me deu um prejuízo então eu perguntei a mão você pode levantar essa mesa a mão segurou na mesa levantou-a sem deslocar o centro de gravidade é mais ou menos meio centímetro e depois soltou a mesa ela caiu com um estrombo muito grande e não acordou mais terminado isso a mesa levantou um metro de gravidade e depois eu vou desculpe doutor Walter seu microfone está com algum problema não, não é o meu microfone é um carro que passou um caminhão alguma coisa um externo meu microfone está muito bem aqui eu acho que deve ser um espírito obsessor um espírito obsessor e um caminhão do Paraná ainda do Paraná a mão voltou para a cabine nós pensávamos que tinha terminado a sessão não de repente a mão saiu da cabine com um ramalhete de flores e me ofereceu bom eu agradeci e a mão voltou para a cabine e a voz lá dentro disse assim então irmão curioso porque a voz me chamava de irmão curioso que eu perguntava está satisfeito eu disse claro nós queríamos dar-lhe uma prova científica da sobrevivência esse foi o fenômeno mais espetacular que eu assisti agora o outro foi comigo uma pré-cognição dolorosa eu tinha um filho de quatro anos nove meses que não estava doente e um dia em 1968 que eu fui à Procuradoria Geral da Justiça vocês sabem que eu sou Procurador de estar aposentado há 28 anos daqui a dois anos eu comprar 30 anos e vou me aposentar da minha aposentadoria então eu quando saí de casa passei por uma alucinação auditiva uma voz me disse Ulisses vai morrer hoje eu parei nunca tinha passado por aquela experiência e voltei a andar e a voz me disse novamente Ulisses vai morrer hoje eu fui à Procuradoria e mais ou menos quatro e meia ou quinze faz cinco a minha esposa me telefonou dizendo venha urgentemente que Ulisses está muito mal quando eu cheguei no meu apartamento ele estava praticamente morto então então foram essas duas experiências uma um pesquisador de um fenômeno paranormal e outra como uma pessoa que passou por uma experiência paranormal dolorosa fora outros que naturalmente aqui o tempo não permite e mais uma vez Estevam eu estou muito feliz de vocês eu que agradeço o convite doutor Walter que é isso eu que fico feliz com o seu convite nem doutor nem senhor afinal de contas eu só tenho 87 anos ainda estou jovem estou jovem é costume do pessoal da área jurídica chamada de doutor né doutor obrigado pelo convite eu que agradeço fico muito lisonjeado que fico lisonjeado com o pessoal que é crítico que tem perguntas isso me deixa muito feliz e que quer pesquisar ainda mais isso me deixa muito feliz Fernando está na vez Fernando Tavares nosso psiquiatra psicólogo e tem outros defeitos também não é só esse não é psiquiatra e psicólogo e é defeito isso é farmacêutico né que ele sabe a droga certinha tá bom seu microfone está mudo Fernando o seu microfone tá mudo bom dia a todos bom dia eu queria agradecer a Estevam Pontes com uma belíssima explanação obrigado ele deu muitas informações que eu não sabia e agradecer de novo mais uma vez agora a nível de pergunta eu queria só complementar a que foi feita por César que eu tinha tido no caso duas sobrinha teve dois filhos não é isso uma gravidez gemelar aí ele não falou se era gênio univitelino ou gênio na verdade ele anoteve a primeira gravidez gêmeos univitelinos na escena e a segunda gravidez mais gêmeos também é univitelinos univitelinos foi o da segunda gravidez dela essa segunda gravidez isso 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 então essa gravidez foi bivitelina ou univitelina a segunda bivitelina a segunda então bivitelino são duas pessoas diferentes né isso segunda genética entre aspas então aí já respondeu porque pelo que o Estevam falou o a energia que molda o ser né moldou um normal e outro que era outra energia moldou um com deficiência correto Estevam? é na verdade são corpos espirituais diferentes é como se fosse um carro sem piloto tá certo? você tem dois carrões um embrião um e um embrião dois cada um dos corpos espirituais ele vai se ligar a cada embrião ele vai moldar o feto como se fosse uma forma junto com o DNA certo agora se esse feto fosse univitelino poderia nascer um normal e um com deficiência? pode porque quando acontece o seguinte o gêmeo univitelino ele é o seguinte você tem um óvulo e um espermatozoide a fecundação certo? começa a divisão celular esse embrião ele se divide ele se divide daí cada perispírito se liga a um embrião diferente e ele vai moldando o feto como se fosse uma forma são gêmeos idênticos que a gente chama mas o gêmeo idêntico pode ter uma doença ou sem doença pode responder a minha dúvida porque eu pensava que era desde o início da fecundação univitelina que essa força se acoplava a essa pessoa após a divisão que ele torna embriões com DNA idênticos mas ele pode ele molda o feto como se fosse uma forma e a ligação a ligação energética inclusive telepática entre gêmeos é muito forte também entre pessoas que são parapsicólogos entre pessoas ligadas entre si é muito forte a ligação telepática mas são perispíritos independentes ali no útero e cada um molda um um embrião então o perispírito aparece depois da bifurcação depois da bifurcação ele é ligado ali para moldar ok obrigado outra coisa também que me intrigou agora foi essa mensagem que apareceu aí no áudio não sei se todo mundo ouviu foi uma mensagem rápida mas eu peço aqui a mensagem anotei a vida o instituto de parapsicologia está ótimo me deixem em paz não sei se vocês ouviram isso é foi isso eu vi me deixem respirar eu vi isso me deixem respirar o instituto de parapsicologia está ótimo me deixem em paz ou respirar não deu para perceber é não sei quem falou isso como está gravado depois a gente escuta agora isso foi a interação parapsicológica de alguma entidade mediúnica ou foi só uma questão da da própria internet acho que foi alguma crítica de alguém com a internet não entendia o que ele quis dizer com isso mas obviamente brincadeiras à parte sei lá o que ele quer falar sobre isso aí Walter poderia responder alguma coisa não é Walter se houve alguma interferência de fenômeno mediúnico nessa transmissão auditiva não teve nada de mediúnico ou alguém microfone único que falou que se apresenta eu tive no momento da frase tive a impressão que alguém estava falando no telefone estava dando um fora em alguém que estava chateando a reunião está ótima me deixa em paz é isso perfeitamente foi preciso é isso é isso que alguém está falando com o vizinho com a esposa com alguém é muito bem eu me lembrei de uma coisa me lembrei de uma coisa que eu esqueci eu quero convidar aos amigos a entrar no meu site eu fiz algumas eu não o que construiu o meu site algumas modificações e lá tem 30 livros meus e mais 3 de português que podem ser baixados gratuitamente são livros virtuais então só entrar no Google e colocar Walter da Rosa Borges então aparece o meu site e quem tiver interessado pode entrar e cinco livros sobre a psicologia era isso isso é uma pirataria é uma pirataria oficial autorizada é uma pirataria intelectual autorizada só um adendo e o Estevam pode também solicitar dar para o PDF o livro dele claro é só digitar na internet também o nome do livro que ele está em algumas universidades ali você acha e eu também vou passar para vocês pelo WhatsApp também para o grupo do IPPB é células tronco bebês aproveita e lei onde há vida uma análise legal jurisprudencial e científica para psicológica eu tenho o seu livro há muitos anos que eu tenho esse livro já li é um livro muito bom muito obrigado muito obrigado doutor Walter agradeço muito pela ordem agora de inscrição é Sederson quer fazer uma colocação é isso é isso bom dia Jalmir bom dia bom dia bom dia Walter bom dia todo o grupo esclarecendo esclarecendo aquela frase que o amigo viu aquela frase foi eu viu pessoal foi eu falando com minha companheira aqui eu pedindo eu fui eu pedindo a ela assim Alvar por favor eu estou na live do instituto me deixe respirar não foi nada mediúnico foi muito resolvido resolvido o caso pronto bom mas eu vou fazer só vou fazer uma colocação eu vou fazer uma pergunta ao amigo adorei a sua fala para mim uma grande alegria estar participando desse grupo nesses tempos de pandemia isso é muito bom a gente se reunir para conversar esses assuntos saudáveis e fazer a gente pensar bastante né gente eu tive uma experiência uma vez amigo faz muito tempo eu estava numa reunião mediúnica aqui em Natal e começou a quebrar vidros e a gente suspeitava que era uma lanchonete embaixo e esse som foi aumentando 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 ao ponto que nós tivemos que tapar os ouvidos e o som cada vez mais alto enfim foi um efeito físico né porque nenhuma garrafa que estava presente nem na mesa nem na cabine se quebrou que o som o som que o mundo espiritual produzia chegava a sobressair o som dos carros que passavam lá fora entendeu isso era uma sala de primeiro andar toda fechada e eu achei muito interessante essa experiência que eu tive eu muito jovem eu não sabia nem para onde ia para a psicologia eu ainda era espírita e somando com isso que eu estou te falando eu queria que por gentileza você me explicasse melhor que eu achei muito interessante sobre a questão daquele aparelho que o médium falou na psicografia tá o Stilorator é um aparelho que tem em vários locais o estilo do Max Planck na Alemanha ele tem nos Estados Unidos ele tem na Austrália certo e ele produz uma substância chamada plasma eletromagnético segundo a psicografia supostamente do Hernani Guimarães Andrade ele essa substância plasma eletromagnético ela é utilizada no plano espiritual para algumas situações e segundo ele é uma substância que vai abrir novos caminhos para a humanidade daí eu fiz realmente uma associação certo de que realmente isso poderia ser utilizado para a construção de aparelhos e popularização de aparelhos que vejam o plano espiritual eu escrevi meu livro também com essa intenção e pus essa sugestão no livro não do Stilorator que o Stilorator eu vim saber depois mas sugestão de popularização vocês sabem que tem a transcomunicação que tem várias pessoas que pesquisam ao redor do mundo inclusive a Sônia Rinaldi né só que as pessoas utilizam aparelhos domésticos para fazer esses aparelhos televisão rádio e tal eu proponho a construção de aparelhos específicos para isso tá porque assim veja bem uma vez eu estava no pessoal de pesquisa de transcomunicação aqui na faculdade espírita e um cara me mandou uma mensagem na época era mensagem pelo telefone assim sabe não era o whatsapp ele falou atenda atenda o telefone atendi era uma mensagem dele o que ele quis dizer com isso você pode tentar comunicar-se com alguém você tem que ter um aparelho específico aparelho apropriado para captar você não adianta eu ligar para você aí em natal e você não tem um aparelho telefônico na tua casa eu não vou conseguir ligar o extra físico para o espiritual é a mesma coisa você tem que ter um aparelho específico para receber a ligação e para visualizar a ligação quem sabe já que o Hernani supostamente o Hernani colocou nessa psicografia é uma tacada que eu coloquei quem sabe este plasma eletromagnético não pode ser utilizado para construir aparelhos específicos como eu disse nós tínhamos computadores gigantes antigamente na década de 80 hoje o mesmo computador que está na tua casa na tua frente faz o mesmo trabalho de um aparelho gigante daquele então pode ser que aprimorando em si a transcomunicação ela é esses aparelhos domésticos acho que não são úteis tem bons resultados a Sônia Rinaldi tem alguns bons resultados e tal mas é primeiramente passar na mídia que isso é um fato da natureza que é só mais um reino da natureza o extra físico o plano espiritual que foi tratado como coisa religiosa porque não havia conhecimento é o anjo o diabo e que esses aparelhos que popularizam são populares hoje o rádio e a TV e para isso nós devemos também fazer uma limpeza energética para tentar ajudar as pessoas eu digo pensar como Brasileiros é a paz todo dia por exemplo não adianta você ser um cientista curioso mas não ter ética que é usar esse aparelho com ética é isso comprei Patrícia mãe Calmin está me ouvindo está me ouvindo você quer falar Calmin então vamos para tem uma ordem de inscrição eu coloco você na ordem sem problemas aí depois Edson sou eu depois de tem Fábio depois de mim aí depois Molina levantou a mão e depois vocês né você eu certo vamos seguir aqui a ordem das mãos tá bom bem eu já levantei minha mão não sei quantas vezes mas ninguém viu não apareceu não não apareceu mas você não tem problema você vai ter o tempo necessário sem problema ele pode passar na minha frente viu pronto então depois depois de antes de Molina vem Camilo e depois Molina vamos seguir a ordem tá bom então foi muito muito interessante a sua a sua apresentação Estevam né e é obrigado importante assim o entusiasmo né que você demonstra né nas suas nas suas colocações né isso isso é interessante a pessoa defender né com entusiasmo e com coragem né aquele que acredita procurando substanciar né em fatos né agora é assim uma um comentário o que a parapsicologia tem realmente de a parapsicologia lida né com o limite da realidade o que é que tem bem consolidado e mesmo assim ainda há dificuldade de entendimento na ciência oficial naquela mainstream science né como se diz desde a década de 30 ou seja tem 90 anos que o a parapsicologia mudou né você antes tinha uma abordagem dos fenômenos psíquicos que era da metapsíquica onde você tinha os grandes os grandes paranormais né as materializações eram estudadas com com frequência então isso mudou para os fenômenos ditos fracos né então o o Ryan né que era um biólogo na década de 30 ele utilizou muito aquelas cartas com cinco símbolos que é o baralho zener para partir daí através de testes exaustivos o que eu digo exaustivos é coisa de 300 testes para você procurar fazer aquela curva de Gauss né que é aquela curva sino então para você ter dentro de uma estatista que se chama paramétrica porque tem uma estatística que é não paramétrica que é com N menor que 30 por exemplo e uma estatística paramétrica que você utiliza isso para pesquisa eleitoral para pesquisa de tudo que é tipo e tudo você tem que ter um número N de casos aí você costuma né se usar né os desvios padrões aquela curva sino quando você pega um desvio padrão para lá e para cá significa que mais ou menos 66% dos casos estão ali dentro né quando você vai para dois e meio três desvios padrão é noventa e tantos por cento dos casos eles ficam né ali dentro então esse tipo de metodologia ele passou a utilizar em larga escala nas universidades com estudantes né então com isso aí foi consolidando o paradigma e mais na frente com as meta-análises como bem Molina colocou quando você junta essas pesquisas e o Dean Ray por exemplo nos livros dele ele dá vários exemplos de meta-análise tanto em parapsicologia como fora da parapsicologia então ele mostra a robustez que quando você junta aquilo ali você dá isso é um para um bilhão a chance disso ocorrer conjuntamente então é uma é uma é uma metodologia usada na parapsicologia mais rigorosa do que em outras em outras ciências então isso é muito válido para telepatia claro evidência pré-cognição e micro-PK que é é a ação direta da mente em pequenas em pequenos objetos certos organismos agora passam a ter outras outras dificuldades assim porque é a a parapsicologia ela ela inicio tinha assim uma perspectiva né porque ela lida na fronteira do conhecimento humano que ela seria revolucionária até você citou o Stanley Cripta né e depois ele você depois de décadas você não consegue muito alterar o paradigma científico porque isso né para quem estuda história da ciência é muito difícil você haver uma mudança de visão mesmo que você se acumule as evidências né essas evidências também na palestra Jami o que é a seguinte questão é você fazer uma questão explicar por uma análise histórica porque que hoje é assim porque que eles vêm eles vêm como crença então se eu fosse uma pessoa que visse o que eu pesquisei ali como crença eu refutaria que a pessoa às vezes que está numa situação delicada com todo respeito faleceu um parente a pessoa ela quer acreditar em alguma coisa e eu justamente quis refutar isso às vezes as pessoas que são muito céticas no mau sentido diferente do que o Molina falou no mau sentido céticas que ele acredita não acredita em nada nada mesmo que você prove que dois dois são quatro ele refuta a questão porque ele vê como crença e não como fato da natureza constatável como mais um reino da natureza que geralmente parecemos mostrar através das provas que podem ser repetidas em locais diferentes e publicadas para as pessoas criticarem duvidarem eu falei do Tecnésio que o Pierre Venejou conseguiu ver que há um outro corpo e vários cientistas conseguiram a mesma publicação então há um outro corpo que é diferente da via vascular da veia então justamente a questão de não falar como crença mas como fato da natureza constatável o problema é que mistificam demais é o anjo é o diabo não sei o que isso é crença o cara quer acreditar porque o filho dele morreu então assim é por isso que às vezes é como eu mencionei tem um rapaz chamado Daniel Gotijo eu acho que todo parapsicólogo tem que ver vídeo no Youtube de céticos e o pessoal que critica o que eles chamam de pseudociências pra você ver eu gosto muito de ver esse cara que é cético porque eu percebo que ele é um cara assim que ele procura pesquisas que afirmem aquilo que ele acha que ele acredita assim como o religioso ele procura pesquisas que afirmem aquilo que ele acredita os dois estão errados você tem que pesquisar alguma coisa e concordar e discordar disso é por isso que eu fiz uma análise histórica pra você fazer uma análise histórica que não é crença é fato da natureza como reino animal vegetal e mineral pelo que eu percebo e pelas pesquisas essas somatórias e situações então só complementando essas questões existem essas telepatia clarividência alguns aspectos pré-cognitivos e micro-PK é algo bem consolidado embora ainda contestado por um mas isso é robustamente estatisticamente sob o ponto de vista de metodologia científica não tem como refutar essas evidências que estão aí empilhadas que tem de estado da arte que você de certa forma citou o gerador de número aleatório que simplesmente é um instrumento que gera zero e um de uma forma binária é um dente de serra digamos assim zero e um e que em alguns momentos ele de grandes concentrações de pessoas a morte no papa um evento esportivo coisa desse tipo ele parece ter uma anomalia de funcionamento ele tem um se você olhar o zero e um se ele for somando ele faz uma rampa é como se fosse uma ladeira então essa rampa como não tem nenhum instrumento perfeito ele tem uma faixa de tolerância porque o equipamento é zero e um zero e um mas ele não funciona sempre assim ele às vezes é zero 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 um mas ele tem uma deviação bem pequenininha esperada quando há uma comoção mundial para algum evento ele começa a estabilizar o zero e um mas essas coisas assim isso é feito em computadores e em rede você falou exatamente o Nelson isso é coisa ainda dos anos 2000 ou talvez um pouquinho antes mas também é preciso ver que esse tipo de coisa por exemplo quando teve um encontro PC em Curitiba e você citou aí uma publicação de um livro que tem um japonês que é engenheiro eletrônico e parapsicólogo que é o Kokubo ele levou para um encontro da Ayahuasca ele levou na mochila dele um gerador de número aleatório e só depois e a reunião da Ayahuasca que é uma reunião religiosa do Santo Daime depois de uma meia hora de umas três horas foi que o instrumento ele passou a ter um desvio de funcionamento um funcionamento anômalo e depois voltou ao normal então onde se atribui porque aí você começa a ver as causas foi uma causa dentro de um campo PC se for um desvio do equipamento que voltou a funcionar normal em outras ocasiões que você tem um funcionamento uma cerimônia psíquica então a hipótese base é que a consciência gera um campo que pode eventualmente afetar instrumentos então isso é uma questão que parece que isso ocorre só de comentário a questão da diferença que conhece o Kokubo ele veio aqui com a gente a diferença da questão do Kokubo para a questão do Roger Nelson é que o Roger Nelson tem equipamentos espalhados pelo mundo Austrália, Europa Estados Unidos e tal e os equipamentos tem o mesmo desvio mais ou menos o mesmo desvio ao mesmo tempo essa questão do Kokubo levar um aparelho eu conheço o Kokubo nós trocamos inclusive livros quando ele veio para cá e depois tenho contato com ele é um aparelho só a pesquisa do Roger Nelson acho que tem mais esse valor porque são vários aparelhos que tem um desvio no mesmo momento em vários e vários e vários e vários e vários eventos diferentes Boate Kiss 11 de setembro inclusive até antes do 11 de setembro houve um pequeno desvio como se todo mundo na rede de pensamento tivesse sido avisado que ia acontecer alguma coisa porque digamos o pensamento se espalha na rede de pensamento digamos assim podemos sugerir essa hipótese então isso acontece perfeito veja só eu estou trazendo esse exemplo que foi citado por você vou passar pelo avançador vou passar a palavra aqui a Fábio para dizer que há algumas evidências exatamente nem sempre funcionam o tempo todo não é que você vá fazer uma reunião média e única num centro em espírito que ele vai funcionar e isso é uma das coisas mas algumas vezes em determinadas situações ele provoca anomalias e essa anomalia a gente está associando pode associar a um campo de consciência essa é uma questão mas isso é o que a gente está digamos assim no estado da arte existe os fenômenos bem consolidados estatisticamente com meta-análise com tudo que a contestação se houver não será pela metodologia estatística matemática pode ser pela crença do pesquisador e há situações como gerador do maniatório as questões de Gansfeld então e outros equipamentos que são colocados mas para não me alongar muito que a gente já se estendeu um pouco da hora eu vou passar a palavra para Fábio que levantou depois para como é que se diz Camilo Camilo para si também parece que levantou a mão então por favor Fábio beleza obrigado eu vou tentar ser breve porque eu sei que está adiantado mesmo mas eu queria comentar aqui na verdade eu fui suscitado mais pelos comentários dos colegas depois porque eu gostei bastante do que o Estevam apresentou parabéns Estevam muito obrigado você parece ter um papel bem ativo assim como o Jalmir colocou seu entusiasmo parece te dar uma energia muito positiva e você parece estar levando muita coisa boa para frente parabéns por isso muito obrigado amigo e aí eu queria comentar assim eu percebi eu vou me apropriar de algumas falas aqui dos colegas e eu quero eu entendi o espírito do que foi falado eu quero só me apropriar para tentar esclarecer um assunto que eu acho que é muito importante quero me apropriar aqui do que o Molina falou e do que o Walter colocou depois eu acho interessante o apontamento que o Molina traz sobre a gente tomar cuidado sobre dizer o que que é evidência científica o que que é prova científica eu concordo com o que ele falou que existem gradações e que a gente tem que ter atenção para como a comunidade científica valoriza isso e como que ela hierarquiza esses diferentes níveis de prova o que que é mais mais robusto e o que que é menos robusto eu concordo totalmente com isso só que eu quero fazer um contraponto que eu sei que o Molina concorda com isso pelas falas que ele coloca e pelas experiências que ele diz ter com essa busca interior talvez mais influenciada por filosofias orientais mas ainda assim uma busca interior que ele parece ter tido bastante frutos a partir dessa dessa busca dele e aí eu depois eu quero colocar o que que o Walter traz também sobre o exemplo que ele traz da manifestação assim bastante chocante e o outro colega também falou sobre a experiência dele no grupo ali com os barulhos da quebra de vidros que a gente tem um problema aqui que problema que é esse na ciência a gente tem esse tipo de forma de qualificar a evidência o que que é evidência científica o que que é evidência científica robusta o que que merece dizer assim ó sair na mídia como ó isso aqui foi endossado pela comunidade científica né e o que que não merece sair assim tranquilo a gente pode aceitar que isso exista e concordar com esse tipo de qualificação agora a gente também tem que admitir e que aí está o perigo desse tipo de consequências que a gente pode trazer a partir desse raciocínio de valorização da ciência é a gente cair num tipo de cientificismo né eu não estou dizendo que o Molina fez isso tá eu estou só querendo esclarecer um assunto que eu acho importante o que que seria o cientificismo eu vou definir ele de uma forma bem peculiar na verdade não é tão peculiar é só precisa o cientificismo é quando a gente diz que conhecimento só é conhecimento científico então se a gente diz que o único conhecimento possível é o conhecimento científico eu estou dizendo que isso é um tipo de cientificismo qual que é o problema com isso o problema com isso é que o mesmo cientista mesmo qualquer pessoa do mundo ela vive sua vida e ela sai para trabalhar eu sei o caminho daqui até o meu trabalho vamos supor que eu sou um cientista e eu sei o caminho daqui até o meu trabalho com base no meu hábito de percorrer esse caminho nas observações que eu faço diariamente sobre isso isso para mim é uma coisa muito bem comprovada né esse meu conhecimento cotidiano dessas coisas práticas que eu sei isso para mim tem tanto valor científico tanto valor de conhecimento aliás quanto conhecimento científico né então quando o Walter traz exemplos como esse dele que não tem um endosso científico a gente não tem como estudar isso que o Walter colocou de uma maneira randomizada duplo cego empírica empírica até sim o que ele fez empiricamente o que ele fez foi uma investigação empírica né ele sentou num grupo para observar aquele tipo de fenômeno ele estava fazendo uma observação empírica só que essas observações super controladas que a gente consegue fazer na ciência com algumas coisas a gente não consegue e ainda assim a gente não consegue a gente não pode dizer para o Walter e se a gente tivesse passado por isso a gente não poderia a gente provavelmente se aceitaria que aquilo aconteceu a gente estava rodeado de pessoas que também viram a mesma coisa a gente teria que aceitar apesar da gente não ter a época e talvez um dia a gente tenha não vou negar isso o endosso da ciência para isso talvez um dia a gente tenha um endosso de que esse tipo de materialização que o Walter colocou a gente conseguisse conseguir estudar ele consiga um modelo teórico matemático para explicá-lo talvez a gente consiga um estudo duplo cego né não sei como ainda para vamos dizer assim saber como ele acontece e controlá-lo em laboratório mas hoje a gente não tem isso e nem por isso a gente consegue negar o fato de que se você experienciou isso você aquilo para você passa a compor uma figura da realidade e você passa a considerar aquilo o conhecimento independente da explicação que você dê para isso que você diga que é espírito que você diga que é o inconsciente da média um materializando qualquer coisa que você diga mas você presenciou aquele fenômeno que até então a ciência não coloca as suas mãos ela não coloca as suas mãos a não ser através desse tipo de estudo que o Walter colocou que a parapsicologia faz que é um estudo de casos vamos dizer assim é fato então não tem como o que eu quero dizer é isso a gente tem que tomar cuidado com o cientificismo porque o cientificismo pode dizer o único conhecimento válido é o conhecimento científico desse agregado através de análises longitudinais e com números amostrais enormes estatísticas então beleza legal isso é importante mas a gente não pode considerar que nós somos sujeitos e que a gente vive nossa vida a gente tem que supor a gente tem que acreditar em muita coisa que a gente não consegue investigar através desses métodos e nem por isso isso deixa de ser conhecimento um conhecimento por exemplo de um marceneiro como um da arte da marcenaria cara a marcenaria é uma técnica tão antiga na humanidade que a gente pode dizer que muita coisa que a gente sabe da técnica da marcenaria talvez ela seja mais confiável do que muitas especulações cosmológicas da astrofísica exatamente então a gente tem que tomar cuidado com isso mas é só isso que eu queria falar eu acho que boa parte de vocês concorda com isso aqui só que eu só queria deixar isso claro que é uma preocupação que eu tenho eu lido com isso eu trabalho com filosofia da ciência então essa é uma preocupação que a gente tem no campo tá parabéns pela tua colocação Fábio eu queria até complementar a tua colocação com o seguinte por exemplo você tem ali um pajé ou uma curandeira ou uma uma pessoa uma cabocla que às vezes é analfabeto mas ele tem um conhecimento de plantas medecicura com aquelas plantas que é extremamente válido para uma comunidade às vezes de 10 mil 20 mil pessoas e um conhecimento de 10, 20, 30 anos isso não está colocado na ciência mas é um conhecimento que existe e pode ser traduzido pela ciência você entrevista a pessoa publica pesquisa ouve cura não cura e tal mas é um conhecimento que existe a partir desse conhecimento ele exista você vê que pela ciência ele existe ou não e é um conhecimento que existe mas não foi posto cientificamente corretíssimo muito obrigado muito obrigado pela pergunta então vamos passar para Camilo que quer fazer uma colocação por favor Camilo é tá bom ô meu empresário Estevam sua apresentação foi muito boa muito obrigado deu para nós entrarmos pelos intestícios de toda a sua explicação suas explicações e encontrarmos brechas para também dizer alguma coisa olha quanto a questão da parapsicologia uma coisa também é muito importante nós pensarmos nela por mais sagaz que seja o nosso amor próprio a lisonja quase sempre o engana na parapsicologia alguns fatos e outros e mais outros que nós ouvimos falar como pensamos que aquilo vem simplesmente pelo acaso sem a participação de qualquer fator de influência pessoal determinante e quero também falar de outra coisa do que foi dito do DNA do feto disso daquilo outro tudo que foi falado de coisas muito importantes quero dizer também que as coisas aquele pensamento que você falou muitas vezes fica inserido em nós por exemplo a dor do parto a dor do parto ela deriva de conexões patológicas cerebrais de falsas tradições de experiência de sugestões viciosas de injunções de origem religiosa é digamos uma dor social baseada no aforismo religioso tradicional de que com dor parirais teus filhos a mulher habituou-se a sofrer pela dor do parto a princípio por uma invocação mística depois por tradição pelo exemplo mais tarde por um condicionamento negativo plasmado nos séculos de herança essa dor que se confunde ou seja uma dor psíquica é uma dor fantasma mas ela é fantasma só no nome porque na realidade ela é real e absolutamente positiva então as coisas se encaram em nós também desse jeito quanto a questão do plasma magnético eu tenho isso como espectro magnético eu tenho todo esse mecanismo comigo e no dia que me derem oportunidade eu irei apresentá-lo muito obrigado a todos e se Deus quiser até sábado né Deus quiser agradeço o senhor quer dizer que o senhor tem um aparelho em casa desculpe eu acho que eu não entendi o aparelho que produz o plasma eletromagnético é isso desculpe eu não entendi a cooperação falando em plasma do grego plasma quer dizer externo ou melhor é que quer dizer externo plasma quer dizer moldado formado eu tenho essa condição do espectro magnético né que cria figuras cria tudo ó no dia 6 de dezembro o fantástico foi na universidade do Rio de Janeiro no departamento de física perguntar aquele fato de colocar limaia em cima de uma mesa e com o som formar aquela figura né mas não explicou o que é só disse isso eu acho se fosse do departamento de letras eu ia dizer que seria um despaltério mas aí como foi do departamento de física eu vou dizer um desplante e um desplante então ela não explicou nada fato é real ela falou que é real bota algo debaixo da mesa e coloca limaia as questões ali essa questão do fantástico é que o som produz uma alteração na limaia de ferro ela fica de uma forma o plasma eletromagnético que eu coloquei que o aparelho produz né é diferente de ectoplasma que é outra coisa tá então não é do ectoplasma né não é ectoplasma eu falei de plasma eletromagnético que é outra substância não ectoplasma tá então esse processo formador de imagens de figuras o espectro magnético eu tenho todo detalhadamente tem todo esse mecanismo no dia que eu tiver a oportunidade eu irei apresentar o senhor tem um aparelho o senhor fala não eu tenho todo o estudo como fazer acho que ele tem a teoria ele tem um um acervo teórico um acervo teórico então fale com o doutor Walter aí se puder apresentar algumas questões fale o que o senhor tem né mas aí o senhor apresenta pra gente qual é a situação que o senhor tem pra gente analisar e verificar não é eu tenho como apresentar categoricamente todo o mecanismo como é que se faz como é que se faz então o senhor fala com o doutor Walter aí pra fazer uma questão de uma palestra pra gente que a gente tem interesse em ver qual é a situação que o senhor tem aí né pra apresentar pra nós não é verdade é ninguém ninguém explicou ninguém explicou a universidade lá o departamento de física do Rio de Janeiro a universidade do Rio de Janeiro falou que colocava uma forma debaixo da mesa vibrava um som e aparecia a figura não é mas ela só explicou isso mas não é isso só ah o mecanismo é muito mais complicado então não se explicou falou que era verdade mas não explicou o fenômeno com todo o seu mecanismo categoricamente foi isso é aquilo é o som que produz ali mais até um formato né é ok eu tenho todo esse mecanismo a gente mais na frente agenda aí uma apresentação sua Camilo tá bom agora agora prosseguindo né e aí tem eu acho que tem Molina né que levantou a mão eu tô vendo outra mão aqui que eu não consigo identificar é a minha então Molina por favor faça sua colocação depois se não tiver mais alguém a gente faz o encerramento é primeiro a razão de levantar a mão agora já tá mais acrescida mas eu vou começar pela razão principal que era a questão do plasma eletromagnético que Estevam tava colocando não sei se eu vou falar da mesma coisa mas Estevam procure não sei nem se você tem conhecimento talvez você já tenha porque não é tão novidade assim talvez já tenha alguns anos dois, três anos tá mas procure alguém que trabalhe com cosmologia tá porque há uma visão atual é que o espaço interestelar ele seja preenchido por um plasma ele não chama eletromagnético não sei o nome que ele chama pode ser até que seja o campo quântico os quasares né os quasares tem vários nomes pra plasma não é quasar não é plasma mesmo o quasar libera plasma o quasar libera plasma acho que o universo você precisava ter algumas variáveis mas ele preenche praticamente a visão se eu não tô enganado por isso você confira porque pode ser se é a mesma coisa que você tá falando pode ser outra coisa mas que o universo o espaço interestelar todo tá preenchido por plasma uma das variáveis importantes pra que esse plasma esteja presente tá a muito baixa temperatura porque aí seria uma temperatura tal que os átomos inclusive se eu me recordo bem os átomos inclusive nem vibram mais estão como se estivessem congelados tá mas é plasma e seria seria possivelmente se a gente chamasse de matéria não acredito em matéria mas seria vamos dizer como eu vou usar a palavra matéria não gosto de usar a palavra seria a matéria que preenche praticamente todo o universo procure saber é uma coisa relativamente recente a matéria escura poderia ter energia escura e matéria escura eu não sei Fernando se eles estão dizendo que isso corresponderia aquilo que eles sempre chamaram de matéria escura tá eu acho até que sim mas eu não me recordo de ter ouvido com esse nome também eles estão ainda descobriram tá e estudando mas eu não sei se eles já começam a dizer que isso é matéria escura porque nós sabemos que a matéria escura existe do ponto de vista matemático e dos cálculos tá mas talvez seja talvez você esteja certo eu tenho ouvido mas já esteja mas é coisa com o nome de plasma mesmo procuro saber talvez não seja a mesma coisa que você está falando mas talvez seja a questão da matéria escura que eles descobriram que grande parte do universo a matéria escura e eles não tem não tem tanto conhecimento a esse respeito mas eu procuro isso mas essa coisa é mais nova é mais recente a matéria escura e energia escura já tem algo 30 anos um pouco mais um pouco menos mas isso é extremamente mais recente procure saber que pode ser exatamente vocês estão falando a mesma coisa não sei tá mas aí falando em relação agora a Fábio a colocação de Fábio dizer que não só concordo com Fábio mas essa essa mesma abordagem crítica que Fábio faz eu faço sistematicamente para alunos de graduação para alunos para graduação e em todos os espaços que eu tenho ao defender a a a ciência e o método científico tá eu estou ao lado o primeiro a criticar suas limitações tá e uso exatamente o termo que você usa que é o cientificismo quando você vai para o fanatismo o culto a crítico tá ao método científico que é a própria ciência tá já partendo o culto a ciência que é limitada tá quando vai estudar o campo quântico limitado já começa uma contradição um paradoxo espontâneo evidente mas não só concordo como faço exatamente a sua abordagem e a sua crítica agora Camilo fez um comentário aí eu não ia comentar isso mas vou fazer de maneira sintética Estevam eu a minha e que eu estou muito feliz tá estou pleno digo para todo mundo tanto aqui quanto fora que a minha abordagem em relação ao fenômeno vida universal e em particular a vida humana tá ele não precisaria não precisaria necessariamente do Atman ou da alma ou do espírito ou da centelha crítica tá ela não na minha opinião na minha hipótese ela não precisaria disso energia é igual a informação informação é igual a energia somos todos feitos da mesma matéria do Big Bang tá portanto temos não há não há nenhuma partícula quântica ou partícula energética que forma Estevam Valter Molina que não seja a mesma partícula do Big Bang muda o nome você pode fazer grandes viagens nas tradições tá e como você eu acredito piamente tá que energia é informação informação é energia portanto você eu todos nós somos corpos físicos entre aspas tá de energia vibrando em determinado momento que desse formato que antigamente chamava de matéria plenos repletos abundantes de informação informação essa que você pode acessar tá de diversas formas tá e aí também coerente com o que Fábio colocou não nosso exame do método científico pelo sono pela intuição pela contemplação tá que existe vários nomes de como você acessar eu chamo continuo chamando do campo quântico o campo quântico tem tudo tá e você acessa o campo quântico repleto de informações também de várias formas uma das formas é o método científico outras formas é mas todas elas utilizam mesmo a intuição tá a contemplação o sono todas elas usam um belíssimo complexo maravilhoso chamado cérebro humano então eu só se você se interessar em conhecer um pouquinho dessa hipótese leia um artigo que tá publicado no meu último livro mas também tá na internet conhecereis a verdade três pontinhos tá em que eu defendo essa evolução da informação que na minha opinião não precisa a gente ter explicações do ponto de vista de um watchman da centelha crítica do espírito ou de uma alma vou dar uma olhadinha vou dar uma olhadinha muito obrigado acho que vai te ajudar na tua caminhada obrigado eu coloquei o que eu coloquei em relação a energia é como se fosse na verdade comprovações seres vivos em outros níveis de frequência isso como fato da natureza como mais um reino da natureza constatável como reencarnação como fato da natureza as hipóteses agora eu vou colocar hipóteses eu não vou colocar provas como eu coloquei durante a palestra as hipóteses de reencarnação como fato da natureza são as seguintes no extrafísico digamos que tem muito por que a população cresce por exemplo as pessoas que que acham que a reencarnação não é fato da natureza perguntam por que a população cresce se existe reencarnação se ele é fato da natureza uma suposição no extrafísico o número de habitantes é maior do que aqui se cada corpo espiritual molda um feto se é essa situação a evolução de seres no extrafísico até reencarnar como homem é segunda situação o intercâmbio entre planetas como vários sensitivos falam isso estão hipóteses eu não estou falando de provas são hipóteses você pode fazer uma regressão com várias pessoas reencarnou a onda e tal como o Ian Stevenson fez mas uma coisa mais aprofundada então são três hipóteses que também coadunam com a hipótese de reencarnação com as provas que eu coloquei isso são hipóteses que eu estou colocando agora na palestra foram provas de que reencarnação é fato da natureza obrigado Aurélio pela sua visão crítica pela sua colocação e eu vou dar uma olhadinha no artigo sim por favor se puder passar para a gente pelo chat eu agradeço para você eu agradeço a minha tese é se energia e informação você tem dentro de si todas a informação a informação a energia do Big Bang compõe você você tem todas as informações do que passado aconteceu não só no seu genoma mas em todo contexto energético do universo e se você acessar você pode chamar isso de reencarnação eu posso chamar de acesso a fonte do campo quântico os anais acásticos chamados anais acásticos em correntes espiritualistas orientais onde tudo está ali e não necessariamente você precisaria reencarnar todas essas vivências da humanidade do universo estão ali que você pode acessar hoje foi muito empolgante a gente passou muito do horário a gente está precisando encerrar então vamos ser breve no comentário agora Camilo eu gostaria de falar sobre energia energia antes era tido como força hoje é qualquer entidade que possa se converter em outra forma pois age como qualquer outra substância não pode ser criada nem destruída assim os cientistas dão o nome de energia magnética energia elétrica energia potencial energia química energia cinética e por aí isso é a energia não pode ser criada nem destruída se comporta como qualquer outra substância isso é energia que antes nós tínhamos como energia força mas energia é isso muito obrigado pela sua participação é a mesma do Big Bang Camilo é a mesma do Big Bang durma com barulho desse nada se criou nada se perdeu e tudo se transformou pois é pessoal precisamos agora terminar o nosso encontro foi muito é a vez do Fernando agradecer a Estevam mais uma vez por ter provocado essas reflexões muito bom e essas dificuldades que nós temos também no entendimento desses casos do que é energia como ela se transforma essas questões todinhas de reencarnação do aspecto acástico disso aí como é que você armazena e recupera isso é uma questão muito difícil de elucidar mas agradeço a vocês mais uma vez lembrando que no próximo sábado Walter fez o convite a Hernani Guimar a Hernani a Ney Pietro Pérez que ele vai fazer a próxima apresentação ele é um engenheiro espírita muito conhecido ele vai defender os pontos de vista dele sobre sobre reencarnação então estaremos aqui nesse mesmo horário às nove e meia e agradeço a todos e hoje foi muito instigante que extrapolamos muito eu gostei muito da visão crítica do interesse de todos das críticas das sugestões dos elogios e fico muito feliz que critiquem e pesquisem porque a gente quer saber como é que a natureza trabalha e esse fato da natureza como é que ocorre constatável que é o fato da reencarnação como fato comprovado da natureza que não pertence a religião nenhuma pertence à natureza mesmo na minha opinião e pelas provas mostradas muito obrigado por tudo nós é que agradecemos parabéns de Estevam parabéns Valter parabéns e um bom dia a todos parabéns 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 a todos falou gente abraço até o próximo sábado se Deus quiser se Deus quiser parabéns